Bem, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, vamos dar início a mais uma audiência da Comissão do Cúmprase, vamos compor a mesa, vamos tentar ganhar tempo, atrasamos um pouquinho aqui. Bem, temos já um roteiro que foi conversado com todos, temos algumas pessoas que vão participar pelo Zoom, inclusive o Filipe Campelo, presidente do INEA, e também a doutora Patrícia Gabay, do MPRJ, já estão apostos aí no Zoom também. Bem, nós vamos então compor a mesa, como são várias pessoas, vamos compor, a Denise deu uma ideia, nessa primeira fila aqui ficarem basicamente as cooperativas, e aqui na mesa a Defensoria, o MP, INEA e CEA, então a gente fica frente a frente as cooperativas e esses órgãos. Então vamos ver. Santiago, da Rede Recicla Rio, está aqui presente, bem-vindo mais uma vez, Santiago é daqueles que não falta. Márcio Carvalho, Rede Febracon, está aqui na minha frente, também é outro que está aqui há alguns anos sentado nessa cadeira, não é, Márcio? O Tião Santos não chegou ainda, pelo que eu sei, mas deve estar chegando aqui. Obrigado. Então, a doutora Camila Ignacio está aqui conosco, vai compor a mesa. Defensoria Pública do Rio de Janeiro também, muitas vezes presente, obrigado mais uma vez. Aliás, a Defensoria sempre nas boas causas, não é? Não tem uma audiência que a gente faz sobre direito de estudante, de mulher, a questão racial que a Defensoria não está presente. Muito orgulho aqui da nossa Defensoria. doutora Patrícia Gabay, MPRJ, Calde Meio Ambiente, está conosco já, doutora Patrícia, no Zoom? Deve estar entrando. Felipe Campelo, está já presente, no Zoom? O Felipe, ele está, o Felipe, ele está com Covid, por isso que ele não veio, mas está bem representado aqui. Jaqueline Alvarenga, Subsecretária de Saneamento das Céias. Por favor, venha compor a mesa conosco. Jaqueline também participou de outras audiências. Boa tarde, obrigado, Jaqueline. Está aqui do meu lado. Obrigado. A Zilda Barreto, a Rede Associada de Cooperativas dos Catadores. Está aqui a Zilda. Também está na linha de frente das cooperativas. Olho no olho com as autoridades aqui. Está bonito isso. Custódio Chaves, Rede Movimento. Ainda não está aqui? Não, mas deve chegar. E o nosso Mantovani do INEA, que está aqui presente, cuidando do assunto, já me disse que tem que sair às cinco, tem uma viagem. Diz que gosta muito desse assunto, faz questão de, enquanto ele estiver aqui, resolver o máximo possível. Vamos cuidar para que isso aconteça. Eu também tenho agenda, vamos tentar encurtar. Eu só digo para vocês o seguinte, a ideia dessa reunião, a Denise está aqui, a Denise Lobato, do nosso mandato, era até mais uma reunião de trabalho do que uma audiência. No fundo, tem coisas parecidas, como uma reunião de trabalho e uma audiência. Uma audiência normalmente tem mais pessoas, mais contraditório, as falas às vezes são mais voltadas para fora. A ideia de uma reunião de trabalho é tentar realmente ver quais são os gargalos e tentar resolver, quer dizer, menos palanque e mais resolutiva. Porque sempre, quando a gente tem audiências, os catadores, com toda razão, falam de tudo que falta, não é verdade? Falta apoio, falta galpão, falta matéria-prima para eles reciclarem, faltam as cooperativas contratarem. Ai, meu Deus, quantas vezes eu já ouvi esse filme. Não, mas tem que falar mesmo. Enquanto não resolver, tem que falar mesmo. A CEAS e o INEA têm um compromisso com essa agenda, gostam dessa agenda. A dificuldade é que não é uma agenda fácil de implementar, porque depende de muita gente. Depende das prefeituras fazerem a sua parte, das empresas fazerem a sua parte. Bom, as empresas. Então, o Denise, a gente não convidou a Firjan? Por quê? Mas, para cumprir a logística reversa, tem que ter a Firjan e as prefeituras. Bom, tudo bem. Não chamou, não chamou. Vamos, então, tratar hoje da parte relativa às cooperativas e aos órgãos ambientais, com supervisão da Defensoria do MP. Tudo bem, já entendi. Dentro de um universo mais amplo, a gente vai tratar de um universo menor. Isso não significa que a gente não tenha uma consciência de que, sem as empresas e sem a prefeitura, até parece que as cooperativas e o INEA vão conseguir resolver essa parada. O que depende mais, eu entendo isso, e vejam, eu estou há algum tempo nessa história. Não só fiz a lei estadual de resíduos sólidos, como quando eu fui ministro do Ambiente, a gente conseguiu, estava há 15 anos, para cá e para lá, a gente conseguiu falar com todo mundo, resolveu, o presidente Lula assinou em 2010, a gente está em 2022. Nem acredito que fazem 12 anos que foi a lei sancionada. Bem, então, os órgãos ambientais, eles se movem, recebem as cooperativas, regulamentam, tentam montar um sistema até informatizado para acompanhar isso tudo, porque não é fácil você ver, porque a nossa lei de logística reversa determina a, como é que se diz, a declaração de embalagens. Como é que é isso mesmo? ADE. ADE. Bom, mas então as empresas declaram. Tem que ver se isso é coerente, quer dizer, isso é autodeclarativo, mas também tem que ter um mínimo de fiscalização, que nem imposto de renda. Você tem um monte de dinheiro e diz que não ganha nada, alguém vai querer fazer uma vistoria, um pente fino para saber como é que é esse miráculo. Bom, então, há alguns pontos que eu sei que são conflitantes, a interpretação daquela outra lei que diz que as grandes geradoras têm que fornecer o material reciclável para as cooperativas. Então, tem a questão de materiais mais pesados, dutos e outros materiais, e há uma discussão se isso é, se isso não é. No início, houve uma resolução que afastava as cooperativas, de alguma forma. Eu conversei na época com o Tiago Pampulha, que estava secretário, logo no início dele como secretário, e ele, a meu pedido, realmente refez essa questão. Não, mas ainda há conflito. É natural, porque são materiais em suma, mais pesados, mais caros. Então, é uma zona, é uma zona intermediária aí que dá margem a conflito. Mas, então, vamos lá. Já que nós não chamamos as empresas e as prefeituras. Ah, só sobre as prefeituras, deixa eu informar uma coisa para vocês, para todos aqui. INEA, CEAS, Defensoria, MP e, sobretudo, redes de cooperativas. Nós entramos, a gente já tinha ido na MP umas duas vezes, em cima dos prefeitos, que não contratam cooperativas. não tem coleta seletiva. Olha que a gente fez aquela lei do ICMS Verde, que a gente dá mais dinheiro para as cooperativas que acabarem com os lixões e fizerem a coleta seletiva. Autodeclarado. Todo ano eles têm que declarar para o INEA, para efeito do cálculo do ICMS Verde. E, sobretudo, na Baixada e na maior parte dos municípios, declaram que tem 1% de coleta seletiva domiciliar, 0%, 2% da vontade. Vem cá. Mas a gente não fez uma lei que dá dinheiro fazer isso? Por que não fazem? Aí, algumas prefeituras, a gente não faz, por quê? As cooperativas, algumas não têm CNPJ, são instáveis, não têm contador, não têm um advogado. Aí a gente foi ver, nos estados onde isso andou melhor, as prefeituras, elas qualificam, investem na parceria com as cooperativas, contratam e acabam reciclando muito mais. Uma parte do lixo, ao invés de ir para o aterro sanitário, vai para reciclar, significa que dá mais vida útil ao aterro sanitário. E ainda ganha mais dinheiro, ainda ganha mais din-din do ICMS Verde. Por que não faz? Aí eu falo, mas por que vocês não fazem? E depois eles podiam até dizer que era alguém que estava falando que eles não fazem nada, mas eles fazem muito. Mas não, é autodeclarado. Eles mesmos é que dizem que não fazem nada. Então, a gente foi no MP, o MP não conseguiu agarrar isso. E agora a gente foi para o Tribunal de Contas dos Municípios e abrimos um procedimento contra as prefeituras que não estão contratando as cooperativas nos termos da lei federal e da lei estadual. Para não começar com todas e dar um nó, a gente pegou as dez que, em suma, que têm mais população e, portanto, mais lixo e que têm os piores números na autodeclaração no ICMS Verde. Abrimos esse procedimento agora, a gente já não sabe mais o que fazer. A gente fez uma lei para dar dinheiro para quem fizesse isso, não adianta. É inacreditável isso. Algumas cooperativas não têm CNPJ, carro bom, contador bom. É verdade, algumas não têm. Mas o que custa o município investir nisso? Depois ele vai ter um retorno muito grande. Bom, então, vamos lá. Vamos seguir, já estou falando demais aqui. Vamos seguir aqui o nosso roteiro. A Denise propôs um roteiro aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Primeiro, eu vou ler aqui a proposta que... Denise, você conversou com algumas pessoas ou tirou da sua cabeça esse roteiro? É o que está. Está bom. Então, o que a Denise propõe aqui? Primeiro ponto, cumprimento da Lei 7634, propôs, a proposição é que haja uma fala do Santiago e da Zilda e depois uma fala da CEAS e do INEA sobre esse ponto. O segundo ponto é o programa da CEAS Reciclo RJ. Então, também, dá os esclarecimentos às cooperativas cobrarem, colocarem suas questões, suas dúvidas, etc. Defensoria, a qualquer momento pode também se pronunciar. Leonardo França, Gertec do INEA está aqui, Mariana Palagano do INEA também está aqui conosco, bem-vindo. Ah, está no... Ah, estou vendo agora. O Leonardo, a Mariana e a Deise, assessora do FIU. Então, está um grupo grande aí do INEA. Muito bem. Bom, mas então, o primeiro ponto é a lei, o segundo ponto é a lei. Terceiro ponto seria uma fala do Tião Santos que não chegou ainda, que é a questão de desburocratizar o processo do licenciamento, no caso, da inexigibilidade. Eu me lembro disso no nosso tempo, ainda era secretário há quantos anos isso, deixei a secretaria no final de 2013, então, daqui a pouco está fazendo nove anos. Eu me lembro que uma das coisas que a gente fez que tinha uma pilha de exigências, quer dizer, era quase impossível uma secretaria, uma cooperativa se legalizar. Eu me lembro que a gente passou, a gente não podia tirar todas, porque, imagina, tem material inflamável, tem que ter um papel dos bombeiros, senão não é irresponsabilidade. Mas eu me lembro que a gente passou, tipo assim, de 12 exigências para cinco, uma coisa assim. Vamos ver se é isso mesmo ou não. Mas, ainda assim, não é fácil. Ainda a gente vai ver por que não é fácil, vamos ouvir. Então, as cooperativas e vamos ouvir o INEA, nesse caso, até mais o INEA do que a CEAS, porque a gente está falando do licenciamento. Muito bem. No caso do Reciclo RJ, aqui fala mais do INEA, da CEAS, digo. Bom, depois tem o Cadastro Estadual de Cooperativas e Aperfeiçoamento. Tem uma fala do Márcio Febracom e a CEAS. E a questão da ação do MP, a doutora Patrícia Gabay, e a doutora Camila Inácio, aqui do nosso lado, o que a Defensoria Pública tem feito, qual tem sido a sua linha de atuação. Bom, a gente vai adaptando. Pelo menos é um roteiro inicial que cobre alguns dos pontos que a gente detectou. Problema no cadastro, problema no licenciamento, entender melhor o Recicla RJ, o cumprimento da lei, aquelas pendências da questão da destinação do material reciclável. Bom, então vamos começar. Vamos começar. Acham razoável esse roteiro. Depois, o que for a mais, for surgindo, a gente vai adequando também. Não é uma camisa de força. Então vamos lá. Então vamos começar pelo primeiro ponto. Cumprimento da lei. Até é bom começar com esse, que é a comissão do cumpris. Então vamos começar logo pelo cumprimento. Vem cá. Essa audiência deve ser a quinta ou sexta que a gente faz sobre o cumprimento dessa lei. Das leis ligadas à reciclagem, às cooperativas. Mas isso é mais do que cinco. Essa está causando. Então, muito bem. Então vamos lá. Fala Santiago e Zilda e logo em seguida Céia Zineia. Vamos dar início. Microfone. Combativo companheiro Santiago. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero começar a minha fala falando sobre a lei 7.634, de 22 de junho de 2017, de autoria do deputado Carlos Mink. Os grandes geradores de resíduos sólidos, isso aqui é o artigo 1. Os grandes geradores de resíduos sólidos destinarão prioritariamente o material reciclável para associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, tal como definida na Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010. Essa lei, ela acaba de cair por terra pela decisão do procurador Quintanilha, da CEAS, que acaba de inviabilizar a resolução 43 e que diz no seu despacho que nós devemos pagar pelo material. O interessante é que nós que devemos pagar somos pessoas físicas e de baixa renda. E também queremos deixar aqui uma denúncia que nós protocolamos no INEA um protocolo contestando o parecer desse senhor procurador Quintanilha apresentando um parecer independente e o mais estranho é que esse parecer não chegou ao presidente do INEA. Esse parecer que foi direcionado para o presidente do INEA no protocolo foi diretamente por um senhor Quintanilha que rebateu exatamente o parecer detonando assim. Bom, o que está em jogo? A sobrevivência dos catadores. mediante a atitude desse procurador o que vai acontecer é acabar com os catadores porque ele é defensor da resolução anterior 29 na qual é citado que inclusive os catadores deveriam pegar para si papel higiênico. Então é uma pessoa que já se demonstrou contra a categoria de catadores e nós não sabemos o porquê que não foi refutada exatamente esse parecer pela presidência do INEA. E eu gostaria de, antes de mais nada, entregar a você, Mink, o nosso parecer por favor, Zilda, entregue. Contestando do procurador. Contestando do procurador. Caramba! E gostaria de trazer para a Lerje extenso. E gostaria de trazer para a Lerje a sua pessoa o seguinte questionamento. Quem é o gestor dos resíduos sólidos hoje? O presidente do INEA, o secretário da CEAS ou o procurador Quintanilha? Nós estamos aqui hoje, eu gostaria de abrir um espaço para o nosso doutor Ricardo, que vem nos assessorando há quatro anos na RAC para que nós possamos capitalizar as redes e cooperativas as cooperativas e ele vem fazendo esse trabalho voluntariamente. Ele vem fazendo esse trabalho, nós estamos aqui falando de todas as redes do Rio de Janeiro. Tudo que nós temos encontrado até hoje nas CEAS é oposição ao trabalho dos catadores. Então, eu gostaria que ele pudesse explicar um pouco tecnicamente para que houvesse melhor entendimento. Por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Tementel, eu sou engenheiro e venho prestando uma assistência técnica e às vezes até mesmo jurídica com parceiros nossos, a RAC, dona Zilda, Santiago, enfim. Então, participei desde a origem desse processo, desde que essa lei aconteceu, para o deputado, aliás, que está de parabéns, é uma lei muito altruísta, e aí encontramos nesse processo primeiro a Resolução 29, que foi gestada totalmente na Procuradoria da CEAS, pelo mesmo procurador que hoje o nosso Algoz, sem ter nenhum parecer técnico. A Resolução 29, que regulamentava a Lei 7634, foi gestada na Procuradoria. Ok, foi uma resolução que não contemplava absolutamente nenhum anseio do catador que destinava vidro, madeira, resíduo de saneamento, enfim, coisas horrorosas, nada igual a lei. Trabalhou-se junto à CEAS, sempre agradecendo à CEAS e ao INEA, que sempre foram bastante abertos para os anseios das cooperativas, e, a partir dessa abertura, criou-se ou debateu-se a Resolução 43. A Resolução 43 foi patrocinada por um parecer técnico de uma das técnicas mais respeitáveis do INEA, que é a Ana Cristina Raim, uma engenheira com 30 anos de chão de INEA. Convivi com ela, foi nossa diretora de licenciamento ambiental. deve nutrir a mesma admiração que nós nutrimos pela imperfeição. imparcialidade, tecnicidade, que ela atribuiu o tempo inteiro à regulamentação. Essa regulamentação, com o parecer técnico da Ana Cristina, foi para a Procuradoria do INEA, que, naquela oportunidade, deu um parecer jurídico favorável, depois foi para o Condir, por unanimidade, o Condir sancionou a Resolução CEAS e INEA 43. não foi ao Procurador Quintanilha, naturalmente, porque, no nosso entendimento, o que a Ana Cristina percebeu também que ele estaria impedido. Se ele gestou a 29 e a Resolução 43 pretendia revogar a 29, já se sabia qual o parecer que ele daria. Bom, está tudo muito bem, todas as dificuldades naturais, como o deputado alentou aí no início da explanação, o gerador faz corpo duro e não estamos falando só de resíduo industrial, estamos falando do resíduo seco também, o papelão, tudo hoje é... O que ocorre é o seguinte, todas as empresas hoje mantêm um gerenciamento de resíduo e esse gerenciador de resíduo, via de regra, é o donatário do resíduo, que ele abate da prestação de serviço por valores em geral vis. fora a Petrobras que faz leilão dos seus resíduos, os demais, todos que nós estamos falando hoje, têm dentro de casa um gerenciador de resíduo. Essa é a grande dificuldade, mas, com o trabalho muito bom do doutor Sérgio Mantovani, da Jaqueline, quando o doutor Sérgio ocupava lá a subsecretaria de saneamento, que o gerenciamento de resíduo está subordinado a eles, foi-se conseguindo estabelecer uma demonstração para esses grandes geradores que havia necessidade do cumprimento dessa lei. Culminou, inclusive, com a retenção dos resíduos da GE, que é uma empresa fabricante de tubos ali em Niterói, e foi neste contexto desta retenção de resíduos, porque estava sendo destinada diferente da lei, é que aconteceu todo esse processo. Porque você, imagina, deputado, a partir dessa retenção, o gerenciador de resíduos da GE, o prestador de resíduos da GE, faz uma impugnação completamente legítimo para impugnar, porque ele é um terceiro, ele não é nem grande gerador, nem ele é cooperativo, nem ele é órgão estadual. Então, ele apresenta, ou parecia, com relação à lei, questiona a lei, e esse questionamento dele, ilegítimo, é dado uma celeridade enorme, o procurador do INEA nem esquentou, mandou para a Procuradoria da CEA, e na Procuradoria da CEA, nós já antecipamos que vinha um desastre, e ele aí emite um parecer que acaba com a resolução 43. Quando você faz o cooperado de baixa renda, tem que pagar pelo resíduo, e nós não estamos falando aqui, porque a todo momento vem o resíduo industrial. O resíduo industrial foi escolhido, deputado, por uma razão muito simples. O sistema cooperado do Rio de Janeiro está completamente abatido por falta de resíduo. Então, a gente precisava fazer uma ação concentrada, onde você pudesse ter uma instituição de cooperativas que estabelecesse uma infraestrutura necessária à obtenção dos resíduos. Escolheu-se o industrial, o senhor falou muito bem, porque tem maior valor agregado, e é um material que, para ser triado, precisa, vamos dizer assim, para dar produtividade, precisa de centralização. Então, a RAC, com o apoio de todas as federações do Estado, estabeleceu licenciamento ambiental, um galpão em Caxias, opcionou um galpão maior na expectativa de mais resíduos também em Caxias, enfim. E, paralelamente, tentou movimentar, junto aos geradores de resíduos secos, o resíduo para as cooperativas que já tinham suas instalações, que não são muitas. Quero alertar o deputado que hoje não tem mais do que 10 ou 15 cooperativas no Estado, especialmente no Rio de Janeiro, com área para a reciclagem. Não só não tem equipamento, não tem área. Licença, nenhuma delas tem licença. O que, para o resíduo seco, não é problema, porque tem, existe uma resolução 56 que dispensa o licenciamento para o resíduo seco. Mas nós não temos hoje local para fazê-lo. Então, qual era o objetivo? A RAC elaborou um maravilhoso, um programa de primeira linha, o senhor vai ter oportunidade, o senhor recebeu também nesse dossiê, um programa de ESG. ESG é a linguagem moderna. Eu não posso imaginar que as empresas hoje não atendem para o ESG. E você veja só, vamos pegar a GE. A GE não deixa um tostão para o Estado do Rio de Janeiro, porque como é que a Petrobras faz? Ela adquire via Petrobras das Ilhas Virgens. Todo esse material é fornecido em sistema de drawback, com suspensão de todos os tributos. E nunca saíram do Rio de Janeiro e depois vêm para a Petrobras pelo Repetro, com todos os tributos suspensos. Então, é um absurdo que o resíduo desse material, que a nível de custo não representaria, nós já fizemos as contas, 0,03, que esses caras possam estar fazendo essa dureza toda para entregar esse resíduo para quem está morrendo. Não há resíduo. As cooperativas não têm... Todas essas discussões que eu vi o senhor botar em pauta aí, como a logística reversa, como o programa Recica, que nós discutimos muito na época com o doutor Cé, não faz nenhum sentido se não tiver resíduo. Sem resíduo, não tem logística reversa, não adianta assumir da prensa, caminhão... Caminhão para fazer o quê? Para levar o... Não tem jeito. Então, a 43 foi o grande aceno que o Estado deu como política pública para o exercício da atividade cooperativa. Nesse momento, completamente estroçada. E eu, deputado, quero lhe antecipar que não vejo uma solução... Tenta dar uma arrematada para a gente poder... Vou fechar só agora. Eu não vejo uma solução... excelente a sua exposição, mas para dar margem para todos os falarem. Não, eu vou fechar agora. Eu não vejo solução administrativa depois desse mal feito. Porque o parecer da SES nunca vai sair do mundo jurídico. Então, o nosso não extermina o dado. Então, o parecer da SES hoje, imediatamente, foram todos para a justiça, a GE que estava com o material retido, já liberou com o parecer. Então, eu só vejo uma solução. Ele não disse que tem que pagar. O Estado tem que buscar uma fonte de recursos para pagar os resíduos que vão ser destinados. Eu vejo dois recursos que eu vou deixar aqui para o senhor pensar. Um deles, o Fundo Estadual de Pobreza, tem 7 bilhões por ano que não consegue aplicar a totalidade dos seus recursos. E o próprio FECAM, que hoje está turbinado com as receitas de royalties aceleradas por conta do aumento de petróleo. Então, esse é o apelo que eu deixo aqui, que o senhor pense em fazer uma lei que destine o Fundo Estadual. Nós estamos falando de um valor que é ínfimo, só para concluir também. Estou falando de 50 milhões por ano durante três anos, porque ao final de três anos o senhor já teria as cooperativas capitalizadas para que elas pudessem pagar, aí sim, com recursos próprios. E nós estamos falando de 3 mil, 4 mil empregos. Muito obrigado. Desculpe. Não, não, a sua exposição foi muito boa. Vamos ouvir, então, a Zilda, para complementar. Só quero dar uma rápida explicação aqui, uma rápida explicação. um decreto não pode ser mais nem menos do que a lei. A mesma coisa vale para uma portaria ou para uma resolução. Uma lei tem uma hierarquia. Os decretos, portarias, resoluções, elas dão modos facientes de uma lei. Se alguém quiser alterar uma lei, tem que fazer outra lei. Se alguém quiser invalidar uma lei, tem que ou ir para a justiça ou fazer uma lei que a invalide. enquanto a lei não for alterada por outra lei, enquanto ela não foi contestada pela justiça, nenhuma resolução pode acrescentar ou tirar o que a lei tem. Se fez isso, é absolutamente legal e nulo de pleno direito. Mas vamos voltar a esse ponto mais tarde. Ouçamos a nossa companheira Zilda para complementar. Boa tarde a todos e a todas. E para mim é um prazer estar aqui mais uma vez perante o deputado nessa sala com todos os companheiros discutindo assuntos nossos. Aí fica assim, deputado, é estranho, não é? Poxa, uma pessoa com nível tão graduado defendendo os catadores, por que isso? Será que ele caiu de paraquedas? Será que a gente, ele está aqui porque ele é bonzinho? Não, porque nós procuramos ele. Eu gostaria de falar para o senhor uma coisa. E para todos, todos ouvirem. Sabe por que nós tomamos essa atitude? Porque cansamos, deputado, cansamos de ouvir. As cooperativas não têm competência de galgar Petrobras, as grandes empresas, os grandes materiais, que é respeito, é direito nosso, que é a lei, que não foi eu que fiz, não foi o Luiz, não foi as cooperativas, não foi os catadores. Eu acredito que para ela ser feita, tomaram-se tempo, pessoa, e tempo é dinheiro, procuraram, os grandes deputados, pessoas graduadas, pessoas interessadas nesse assunto, perderam horas, aulas, para ficar ali estudando como que ia fazer uma lei, a qual não é respeitada até hoje, isso é uma vergonha no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Aí, quando a gente chegava em reuniões, nós escutávamos, ah, os catadores não têm porquê, cai naquilo que ele disse, as cooperativas do Rio de Janeiro não têm nenhuma competência de pegar os resíduos das grandes indústrias, das grandes empresas. Eu ficaria muito, ficava sempre revoltada com isso. O Luiz, gastando nosso tempo, nossa luta lá nas cooperativas, galgando, para ver se conseguia um dinheirinho a mais para levar para a nossa mesa, que a gente vive diretamente do material do reciclado. A gente come do nosso, que se dizem lixo, por aí que não é lixo, que agora tem uns aí que dizem que é luxo. Luxo para quem? Para nós, não. Porque não chega o luxo na nossa mesa. Então, se juntamos as cooperativas e buscamos uma solução, a gente vai procurar uma pessoa que nos ajude a fomentar essa cooperativa, porque é assim, se eu fosse trabalhar para adquirir minha cooperativa honestamente, com todos os documentos, eu não conseguiria, porque eu dependo do lixo. se o Luiz fosse também, ele não poderia. Então, todas as cooperativas. Aí, o que a gente fez? Buscamos uma pessoa e essa pessoa, nós pedimos a ela, por favor, nos ajude. Eu mesma pedi, Luiz também pediu, ajuda-nos, por favor. E essa pessoa apareceu, foi colocada em nosso meio e hoje ele está aí nos ajudando. Ainda bem. O que aconteceu? abrimos a rede com galpão, temos todos os documentos, que já estou careca de falar isso, que já está até me revoltando quando eu falo. Nós temos todos os documentos que a lei exige. Só falta a lei cumprir para nós. Só falta as autoridades botarem a mão na consciência e ver que nós não estamos pedindo nada de mais. Nós não estamos pedindo dinheiro a ninguém, nós estamos querendo trabalho e esse trabalho é negado. Então, por isso, nós estamos aqui. Vou lhe falar uma coisa, para mim foi uma pouca vergonha, uma pouca vergonha da atitude desse procurador. Ele não pensou na gente, ele jogou pá de cal em cima de todos nós, em cima das cooperativas. Isso não existe. Por que ele fez isso? Por que ele não chamou a gente para conversar, para nos ouvir? Estão ignorando o quê? Que a gente está procurando uma pessoa intelectual para nos ajudar? É claro, ninguém chegou para nos ajudar, alguém tinha que fazer alguma coisa. Aí fica a desconfiança que essa lei aí, esse hack, não sei o quê, que hack o quê? É nós, catadores, que estamos pedindo, implorando. Estamos aí, adequados com todas as leis. Por favor, eu lhe peço, deputado, eu sei que o senhor sempre esteve voltado para os catadores do Rio de Janeiro. O que faltou, às vezes, é se em algum momento algum catador, algum companheiro, não por maldade, falta de consciência ou então assim, de empolgação que eles tiveram, de tomar essa atitude, de trazer para o senhor uma resposta, trazer emprego para essa gente. Por quê, deputado? Pode ter certeza, eu posso morrer um dia, eu vou morrer um dia, eu sei que eu vou. Eu posso morrer agora, depois, não sei, daqui a dois anos, três anos, eu não sei, mas fica você sabendo que lá na Copical e dentro da hack tem pessoas que vão continuar lutando. Claro, com certeza. Então, olhe, por favor, para nós, o senhor tem poder, mas não é só o senhor, nós não devemos jogar só a responsabilidade no senhor, não, porque quantos deputados estão nessa casa? Quantos vereadores? Já disse isso aqui uma vez, e às vezes até fui ignorada, mas é verdade, gente, vocês não estão na dor da gente, não, vocês têm o emprego de vocês, vocês não dependem do lixo, vocês não têm filho, não têm família para sustentar do lixo, não, um litro de leite por R$ 7,50? para uma pessoa desempregada vivendo de mixaria por mês e não ter uma lei, um governador, um deputado, um sei o que na vida que não olha para nós, isso é uma lástima, isso, eu fico com vergonha, eu estou com vergonha de ser até brasileira, porque, e principalmente carioca, porque essas coisas, desculpa, deputado, só acontece no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, eu não sei o que é que tem, porque os outros estados, os outros países, todos os catadores cooperativa são respeitados, e aqui não somos, infelizmente no Rio de Janeiro, não aparece um, aqueles que aparecem, coitado, para pensar na gente, não tem poder, não tem poder. Muito obrigada, obrigado você, e aqui é um lugar que as pessoas podem, claro, fazer todas as críticas e desabafar, mas antes de passar, agora pela nossa programação, a palavra é da CEAS e do INEA, naturalmente, mas antes disso, quero só lhe dar uma informação e aproveito para dar para todos, que é o seguinte, essa comissão é do Cúmpras, exatamente para isso que você está querendo, que é o cumprimento da lei. Vocês acabaram de receber aqui a 25ª edição da cartilha do Cúmpras. A gente faz todo ano, você não recebeu também? Recebeu, é aquele livrinho lá, Zilda, é a nova versão, aqui do seu lado, está com cheiro de tinta ainda, saiu da gráfica uma semana. Então, rapidamente, então aqui tem as nossas leis, algumas delas, tem aqui 120, metade das nossas leis. Então o que a gente faz? Primeiro a gente dividiu por temas, o primeiro é ambiente, o segundo é saúde, o terceiro é, sei lá o que, educação, educação e cidadania, e o quarto é segurança e cidadania, se não me engano. Muito bem. Dentro de cada tema, vocês vão ver que tem a letra verde, a letra amarela e a letra vermelha. A letra verde são aquelas leis que estão sendo cumpridas, pelo menos no fundamental, que no Brasil é um autêntico miráculo, miráculo, estão sendo cumpridas no fundamental. As em amarelo, parcialmente cumpridas, o que quer dizer isso? Algumas pessoas, empresas cumprem, outras não. O pior são as que estão com a letra vermelha, são essas aqui. Essas não são sendo nada cumpridas, ou seja, a lei está carimbada, sancionada, publicada, ninguém dá a menor bola. Então, ano após ano, a gente fica com a Defensoria, com o Ministério Público, com a mídia, com os movimentos sociais, brigando para as leis serem cumpridas. Várias dessas, minha companheira, demoraram sete, oito, nove, dez anos para serem cumpridas. A lei que tirou o jato de areia dos estaleiros, que dava silicose no pulmão dos operários, ficou sete anos para ser cumprida. A lei do amianto, que baniu o amianto, começou a ser cumprida. A gente teve que ir para o Supremo. Ganhamos de seis a cinco no Supremo, doze anos depois. Algumas empresas, como a Brasilite, cumpriam, e outras, como a Eternite, ficaram, só agora começaram a cumprir, de dois anos para cá, depois da vitória do Supremo. Tem algumas leis sobre outros temas, que não são os que a gente está tratando hoje. Fundo Estadual de Cultura, essa foi recordista. Dezoito anos para ser cumprida. Dezoito anos. Conselhos escolares para os pais, professores, que nem o parlamento da escola, poderem discutir, biblioteca, merenda escolar, natural, o pai tem direito, na verdade, a mãe. Quinze anos para ser instalado o conselho escolar. Moral da história, a gente tem que ter mais paciência que os poluidores, que os racistas, que os machistas, que os homofóbicos, para que esses papéis se convertam em direitos de cidadania. As leis do nosso país, você está coberta de razão, infelizmente, tem uma vocação inexorável para alimentar cupim na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão. Se a gente não fica em cima e não tem parceiros bons, como o movimento social, quantos cumpres a gente fez em supermercado para instalar o PEV, o ponto de entrega voluntário? Quantos você participou? Vários. Mas agora imagina, eu com cento e tal leis, eu fico um terço do tempo fazendo lei, e sou quem mais faz, nenhuma para dar nome de escola, nem para jular os poderosos de plantão. Eu fico um terço do tempo fazendo lei e tenho mais de 250, eu fico dois terços brigando para a lei ser cumprida. Dois terços do tempo. E, como eu disse, algumas demoram oito anos, nove anos, e a gente não pode entregar os pontos. A gente não pode entregar os pontos. Por quê? Porque, como você muito bem falou, dá muito trabalho fazer uma lei. Muito. Você tem que ter uma base técnica, convencer os outros deputados, ter maioria, o governador sancionar, se ele não sanciona, você tem que derrubar o veto. Essa semana, eu derrubei dois vetos do governador. Dois vetos. Uma criando, uma com apoio do INEA, criando a Mona Maria Cumprido, o INEA fez um lindo trabalho. O Filipe se dedicou muito a isso, o Eduardo e vários outros. E, graças a gente ter feito o acordo com o INEA, que foi dito na hora que a gente conseguiu derrubar o veto. A outra foi uma lei para a cultura, para simplificar. Eu não estou falando dessas duas, por acaso, foram derrubadas esta semana, terça e quarta-feira. Dessa semana. E agora que foi derrubado o veto, eu vou começar o cumprase. Eu tive que brigar para fazer a lei, para aprovar a lei, para derrubar o veto. E agora que começa o cumprase da lei. Então, é a vida toda. E depois, como você bem disse, daqui a pouco a gente não está mais aqui, mas outros vão continuar. Porque, enquanto ela não for revogada, essas leis valem e têm que ser respeitadas. E a gente não pode desanimar. Muito bem. Ouçamos agora os representantes da CEAS e do INEA para comentarem o que foi dito aqui pelas cooperativas e pelo nosso companheiro Ricardo, que mostrou um alto conhecimento e quero lhe parabenizar pelo conhecimento e pela dedicação a uma causa tão nobre e importante que é apoiar esse povo das cooperativas. Quem começa? CEAS ou INEA? INEA. Então, vamos lá. A palavra é completamente sua. Mantovani já foi elogiado pelo seu diálogo. Vamos ver se ajuda a desengatar esse nóio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, obrigado pelo convite para podermos esclarecer esses pontos divergentes. Sabemos que esse assunto é um assunto mais do que conflitante. Ele é um assunto novo do ponto de vista da execução, uma vez que tivemos amplos debates para regulamentar a lei. E por que pedi a palavra em primeiro momento, antes da nossa subsecretária? Porque tive o prazer de acompanhar a tentativa de operacionalizar a resolução. Então, cheguei junto com o Tiago, tive a oportunidade de estar à frente da subsecretaria de saneamento durante quase um ano e meio, e agora estou no novo desafio que é a diretoria de pós-licença, mas que também tem que fazer cumprir, é a diretoria de fiscalização, é onde vai permear o descumprimento dessa resolução. E é que eu tenho a dizer o seguinte, nós tentamos, a partir do momento que a resolução 43 foi implementada, necessitava de uma estrutura para operacionalizá-la. e nós criamos um canal para que a manifestação de interesse, conforme estava previsto na resolução, ela fosse manifestada pelas organizações de catadores frente aos resíduos de grandes geradores. E isso tudo, com muita transparência, colocávamos isso dentro do sistema eletrônico de informação, o nosso famoso SEI do Estado, e a partir daí passávamos a fazer uma análise de quem manifestou interesse, da associação, da cooperativa, e após o cumprimento de todos os requisitos do artigo 5º, a gente habilitava essa associação, a cooperativa, essa instituição a poder receber aquele resíduo ao qual ela manifestou interesse. e a partir daí tentávamos estabelecer uma mediação nesses encontros, então sempre tentando dar cooperativa com a empresa, justamente por se tratar de um assunto novo, frente à operacionalização, não a lei, mas a operacionalização da mesma, a gente tentava fazer essa tratativa de estabelecer essa relação, porque sabíamos do conflito em relação à questão econômica, uma vez que as empresas se achavam no direito de tratar o resíduo dela como ativo, e isso causava realmente um conflito, e creio que esse é o cerne de todo o conflito que hoje estamos enfrentando. E notificávamos a forma que nós, da subsecretaria como órgão do planejamento e desenvolvimento da política pública, achamos mais eficiente, era fazer uma notificação, dar um prazo para que esse grande gerador entrasse em contato conosco, ou até com a instituição, para que pudesse estabelecer essa relação. E em nenhum momento, por conta justamente desse conflito de entendimentos do que é prioritário e do que é preferencial, a gente quis juntar as partes para poder tentar de alguma forma mediar esse entendimento, porque não ficou claro no entendimento jurídico da assessoria, da CEAS, não fica claro no entendimento jurídico dos grandes geradores que a questão prioritária seria uma questão gratuita. e, diante desses conflitos, e aí a gente precisa estabelecer uma isonomia de imparcialidade para tratar esse assunto por ser novo, a gente quis criar esse relacionamento, trazer para a mesa, conversar, saber se existia de alguma forma um entendimento para poder fazer cumprir. Enfim, para concluir, o que ocorria? Após 30 dias, os grandes geradores não se manifestavam, então estabeleceu-se uma conexão com a diretoria de pós-licença, onde se dizia que a gente tem uma lei, essa lei tem que ser cumprida, a subsecretaria de saneamento não tem poder de polícia, então eu não posso fiscalizar nem punir o grande gerador por um descumprimento de uma legislação. Então criava-se um fluxo, esse fluxo totalmente transparente, informando a diretoria de pós-licença para que ela pudesse atuar frente ao descumprimento da legislação. E começamos a executar esse procedimento, foi onde, de certa forma, paralisamos a venda de resíduo por parte da GE, na verdade, hoje, Baker Huggs, é uma empresa licenciada pelo INEA, então é importante que se diga que nós, enquanto órgãos de fiscalização, também só podemos atuar dentro da nossa competência de licenciamento, então estabelecemos esse procedimento de fiscalização, de certa forma, até criamos um procedimento sancionatório, todavia, diante desses conflitos jurídicos, nos foi, na verdade, retirado o direito de manter essa punição sancionatória no grande gerador, por conta de um entendimento jurídico da Procuradoria, em consonância com a Procuradoria Geral do Estado, e gerou-se mandatos de segurança, mandatos de notificação, não permitindo mais que o órgão ambiental... As empresas entraram com esse mandato? Entraram com esse mandato, uma... Na justiça ou administrativamente na INEA? Eles tentavam questionar administrativamente, nós, tecnicamente, rebatíamos, e eles foram à justiça. Mas chegaram a ganhar ações? Ganharam essa semana que passou, nós fomos... O parecer do entendimento jurídico deu, na verdade, no nosso entendimento, amparo para uma decisão judicial que nos permite mais, não permite mais, que tenhamos um procedimento sancionatório frente aos grandes geradores. Então, eu queria deixar que nós, enquanto estivemos à frente da subsecretaria e em conexão com o órgão executor, com a INEA, com todo o apoio da diretoria de fiscalização, quando não era eu o diretor, nós tentamos fazer com que a lei fosse cumprida. Porém, esse conflito de entendimento entre o que é prioritário e o conflito de entendimento entre a questão de uma expropriação de valor econômico frente ao resíduo, não nos permitiu mais, a partir de uma decisão judicial, cumprimento. Mantovani, antes de ouvirmos aqui a série de você concluir, não estou descaçando a palavra aqui, quando eu tenho uma ideia assim, eu tenho que falar logo que eu já estou naquela idade que eu acabo esquecendo. Eu acabo esquecendo, por isso que eu sou às vezes indelicado, interrompo, eu fico com medo, podia tomar nota, mas aí já é preguiça. Me ocorreram, cadê a Denise? Está aqui. Me ocorreram, Firmino, duas coisas diferentes. Firmino está aqui, a maioria conhece, trabalha conosco, foi presidente do INEA há bastante tempo, se pós-doutorou recentemente em Lisboa. Nosso professor. Foi seu professor. Nosso professor. Mas, então, deixa eu dizer, me ocorre o seguinte, é claro que isso é uma má vontade do caramba, porque falo exatamente das cooperativas que são de baixa renda, como é que vão comprar essas coisas. É claro que é uma... Agora, não está escrito que a entrega é gratuita, realmente, não está escrito. Quer dizer, está suposto, mas não está escrito. Há duas soluções para isso. Uma, eu faço uma lei, modificando a lei, acrescentando expressão gratuitamente, entregar gratuitamente. A outra, também o INEA tem esse poder de cravar na renovação de uma licença, um condicionante ambiental. Aliás, eu vou dizer de onde é que veio essa ideia dessa lei. Quando a gente estava realizando o TAC da Reduc, aquela autêntica sucata tecnológica, a gente fez um TAC, obrigamos a fazer uma auditoria ambiental, que se é uma outra lei que está aqui no Cúmplice, também nossa, e aí foi o maior TAC, na época, já deve ter outro maior, mas na época um bilhão e cem milhões, talvez, na época foi o maior. Eu firmino recentemente com apoio. Aliás, encontrei ontem o Hélio Vanderlei, que é o vosso diretor. Colega. Estava no lançamento do livro da Samira. Mandou um abraço para todos aqui. Então, um dos pontos do TAC da Reduc, além de botarem um bilhão e cem para cumprir todas as modificações tecnológicas para parar de poluir a Baixada, a Baía de Guanabara, tudo, a gente acrescentou bancar o polo reciclador de Gramacho, acrescentamos a questão da empresa, como é que chamava, para captar o gás, o metano, não sei o que, é verde, energia verde, gás verde, e cravamos também lá entregar o material reciclável às cooperativas de catadores. Então, isso foi cravado no TAC da Reduc. Então, eles tinham obrigação, depois foi uma complicação, que davam, não davam, davam coisa ruim, não davam coisa boa, como sempre. Aquela história que todos conhecemos. Mas é líquido e certo, isso entendo eu, que mesmo antes de eu mudar a lei, que aí é empresa por empresa. Na renovação da licença, porque, veja bem, não existe poluição zero. Mesmo que uma empresa, que o INEA seja o mais rigoroso possível, e a empresa cumpra tudo, ela está emitindo, ela está poluindo. exato. Exatamente. Então, é razoável que, ao emitir uma licença, uma renovação, pode ser ou uma licença nova, ou uma renovação. O órgão ambiental, em vista de que, mesmo dentro do padrão, está poluindo, está emitindo, crave lá, entregar os resíduos recicláveis, gratuitamente, às cooperativas de catadores, como uma forma de compensar a poluição legal, entre aspas. Não é punir, não é punir por nada. Punir são as multas, interdição, tudo. Mesmo fazendo tudo direitinho. Está emitindo? Dentro da lei está. Então, você tem que compensar. Planta tantas árvores e dá os resíduos gratuitamente para as cooperativas. Então, eu vejo, já vou lhe passar, mas antes, bom, é rápido a sua. Então, eu vejo, Firmino e Denise, eu vejo duas ideias. Uma, eu fazer uma lei muito pequena, curta, modificando a nossa, acrescentando a expressão gratuitamente. Fornecer prioritariamente, de forma gratuita, como forma de compensar as suas emissões legais. E a outra, mesmo antes de aprovar essa lei, se houver nesse período alguma licença expirando, alguma licença nova, e, claro, de acordo com os técnicos de INEA, vendo caso a caso, tem empresas que realmente, praticamente, não poluem. Tem empresas que, sim, a poluição legal delas é expressiva. É expressiva. Então, eu vejo esses dois caminhos. Mas, se eu queria uma coisa rapidinha, eu vou devolver, porque eu cortei aqui o Mantovani, a palavra ainda é do Mantovani. Diga lá. Nenhuma das duas circunstâncias atenderiam hoje a demanda de efetivar o cumprimento da lei. Por quê? Por quê? Este parecer, ele não está mais discutido se é gratuito. Ele diz o seguinte, não pode ser gratuito, é inconstitucional. Mas o parecer não é maior que uma lei, meu caro. Não, mas ele ataca a lei, ele ataca o artigo primeiro da resolução, que é o mesmo artigo da lei. Meu caro, você não está percebendo. Uma resolução não tem o poder de matar uma lei. Se alguém fez isso, incorreu num erro gravíssimo. Então, a lei tendo sido, entre aspas, ambígua nesse ponto, para mim não é nada ambígua, porque se a gente diz que a cooperativa tem que mostrar que é pessoa de baixa renda, você diz que tem que destinar para a cooperativa de baixa renda, como é que vai alguém imaginar que elas vão pagar? Mas não está escrito com essa palavra. Mas prioritário é primeiro, deputado. Essa não é a grande questão. Eles sabiam que a lei impunha de graça. O que eles questionavam é que a lei não podia ser imposta a destinação gratuita. É isso que está no parecer. Todo mundo entendia... Já entendi, já entendi. Vamos devolver a palavra para o Mantovani. Você está equivocado. Porque eles podem ter feito isso, mas isso é absolutamente legal. Um parecer não tem nenhum poder. Depois eu quero ouvir a nossa defensora aqui. Um parecer não tem poder de invalidar uma lei. Escuta. Mas você pode até dizer mas essa invalidou. Invalidou porque alguém fez alguma coisa errada. Porque isso é completamente legal. Isso é nulo de pleno direito. Uma lei só pode ser mudada por outra lei ou por uma decisão judicial que suste um artigo da lei. Só uma dúvida. Sim, mas repercutiu com base nesse texto. Se eu faço uma lei que passa a ter um outro texto, o parecer que convenceu que convenceu um juiz com base no texto anterior, ele fica completamente ultrapassado em vista de um novo texto legal. Mantovani, chega de interromper o Mantovani. A palavra volta para o Mantovani. Espera aí. Eu estou comandando aqui. Só eu que posso fazer dispersões improváveis e descabidas. Vamos lá, Mantovani. Agora não vou mais interromper. Não, não tem problema. E depois vamos ouvir as séries. Em tese eu já havia concluído, porque o que eu queria externalizar era que a tentativa ela foi feita. Não deu certo. Não deu certo. E aí, Denise, me perdoe, eu vou só acrescentar um termo que foi muito usado na questão da destinação. Começou-se a falar em destinação onerosa no sentido de estabelecer a questão econômica frente à destinação. Esse foi um termo que foi amplamente colocado. E que não estava na lei, diga-se de passada. Exato. Ou seja, não só tiraram como acrescentaram indevidamente, sem ser por meio de uma lei, algo a um texto legal. Então essa é a sua posição. Vocês tentaram ao máximo, eles teve um parecer infeliz, eles usaram esse parecer. judicialmente. E na justiça disseram que não podia obrigar a empresa a dar gratidão. Ataram nossas mãos em função de uma decisão judicial e que aí a gente tem que cumprir. Muito bem. Uma decisão judicial que, pelo que disse, foi também baseada em um parecer infeliz. Está bom. O Noel Rosa fez um samba muito tempo atrás chamado Um Palpite Infeliz. Eu acho que se aplica. Ouçamos... Denise, você se inscreve, Denise. A Denise pode interromper também porque ela foi quem mais organizou essa audiência. Mas ouçamos, doutora Jaqueline das Céias. Vou tentar não interromper, vou tentar me policiar a mim mesmo. Vai ser breve. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar ao MINK esse convite. Eu acho que o Sérgio falou tudo o que deveria ser dito. Como ele informou, eu estou há pouco tempo na cadeira, estou há um mês me inteirando ainda dos assuntos, mas teve esse problema em relação à resolução. A 29 era uma resolução muito fraca, e aí a 43 foi proposta para ajudar nessa regulamentação da lei. E aí teve esse embrólio, esse problema todo em volta dessa resolução. A gente entende e defende essa destinação prioritária para os catadores. Isso é totalmente já bem resolvido dentro das questões técnicas. falando até sobre a licença. O pessoal do licenciamento está tentando colocar como condicionante de licença, inteirando essa destinação prioritária para os grandes geradores. Isso já está sendo já instrumentado da melhor forma para ser uma NOI. Eles já estão vendo até porque tem grandes empresas que não são licenciadas pelo INEA, mas sim por municípios. Então, eles também já estão nesse diálogo de ver a melhor forma de conduzir isso também na frente dos municípios para que isso seja de uma forma totalmente distribuída entre todos os órgãos ambientais. E hoje a gente está nessa luta com a 43 para que ela possa ser da melhor forma possível. A barcada tem que sim ser incluído os catadores, as cooperativas. A gente defende altamente essa inclusão deles dentro desse processo que é indispensável. Então, gostaria aqui de reenterar tudo o que o Sérgio informou. Bem, então, está esclarecido o problema. Veja bem, essa audiência pública não tem aquele poder de a gente votar e resolver alguma coisa. A gente vota no parlamento, os juízes votam. é claro que o secretário da secretaria podia pedir um novo parecer para o procurador. Eu, por exemplo, quando teve o que lá atrás o primeiro parecia que era muito ruim, eu pedi muito para o Thiago Pampolha, muito. E o Thiago Pampolha falou, Mink, eu tenho esse compromisso contigo, vou levar isso adiante, realmente levou, fez um novo parecer bacana. Eu reconheci, fui aqui no plenário, eu sou daqueles que eu sou da oposição, mas eu vou lá e reconheço. Fui lá e falei, olha, quero aqui reconhecer que o secretário, e o meu pedido foi também feito através das cooperativas, eu fui, na verdade, um porta-voz do que veio das cooperativas, e ele realmente fez um, instruiu e saiu uma coisa decente. Houve, naturalmente, a sociedade é um jogo de pressões e contrapressões, isso é assim, isso é assim, vai mudando a política, mudam os deputados, apitam aqui, apitam ali, o empresário chega, fala no ouvido de um, de outro, assim como eu falei com o Thiago, num sentido, seguramente outras pessoas falarem outro, e vamos dizer uma coisa, não vamos condenar isso, assim é a sociedade, a gente vive nisso, essas lutas acontecem dessa maneira, mas ninguém é para sempre, o governo não está aí, não vai ficar para sempre, e a gente aqui também não vai ficar para sempre, o governo federal, que é contra as cooperativas, contra os índios, contra a Amazônia, eu fui dois anos ministro, a gente reduziu a metade do desmatamento, cuidamos dos índios, olha a maldade que estão fazendo, acabaram com o fundo do clima, com o fundo da Amazônia, a gente criou isso tudo em 2008, agora é só gente contaminada com mercúrio, gente assassinada, não há mal que dure para sempre, essa que é a verdade, não há mal que dure para sempre, então essas coisas também vão mudar, não, não, mas deixa eu só dizer uma coisa, a gente tem que, é, não, você está dizendo, eu entendi o que você disse, o fundo de pobreza resolve 100%, assim, veja bem, veja bem, na mesma, eu teria que fazer uma lei, dizendo que, na lei tal da destinação, mas aí já é uma coisa complicada, porque, esse dinheiro, seguindo a lógica atual, que é a lógica que eu vou querer mudar, iria para os empresários, a ceia não recebe dinheiro, esquece, esquece, a ceia não é dona de material, ela não pode receber dinheiro para isso, para administrar, a ceia não administra, esse tipo de coisa, não administra, ou é bem a empresa, ou é bem uma cooperativa, ou é bem uma prefeitura, a ceia tem que fazer política ambiental, licenciar, fiscalizar, a ceia não é administradora desse tipo de coisa, nem pode receber recurso para repassar para alguém para compensar o material, falando, não há a menor possibilidade disso, há sim possibilidade desse recurso, ou ir para a cooperativa para adquirir, ou ir para a empresa para subsidiar, se alguém reconhecesse que ela tinha... Não é desconto na contribuição do gerador, é quem paga o foco do que abastece o fundo de pobreza, é a contribuição em cima do ICMS do grande gerador. Veja bem, eu não vou discutir contigo agora, mas você tem razão, há possibilidade, mas tudo isso depende de lei. Então, eu acho que é mais fácil modificar a minha lei e tornar ela completamente clara a respeito disso, até porque o dinheiro do fundo de pobreza tem certas destinações previstas na própria lei que criou o fundo de pobreza. A gente pode mudar a lei do fundo de pobreza e dizer, inclui também isso, tal, tal, tal. É impossível? Não é impossível. Não é impossível. Várias coisas que a gente tentou resolver, a gente colocou que era através do fundo de pobreza. A gente vai dar um jeito nisso, mas seja o que for, tem que ser por lei. Tem que ser por lei. Vamos ver o que é mais fácil. Se é mudar o fundo de pobreza ou mudar essa lei e dizer que é gratuito para compensar as emissões e a poluição legal, aquela que é feita dentro da lei. Então, para isso, tem que destinar gratuitamente e etc. esse é um caminho. Porque esse outro caminho, alguém, e é uma coisa complicada, alguém ia ter que estipular qual é o valor de mercado daqueles materiais, quanto seria, aí já ia começar alguém a jogar lá para cima, ia começar as pressões. Como fizeram pressão para mudar a resolução, iam fazer pressão para superestimar o valor dos dutos e disso, ia virar um mercado paralelo, um feirão, uma xepa. Mas eu vou, não adianta a gente discutir agora, meu camarada, vamos discutir daqui o Firmino, que entende disso, vocês que entendem disso, a CEIA também, vamos, a gente vai chamar a CEIA, o INEA, nós temos especialistas nisso, dê um nó, vamos desatar um nó. Agora está claro qual é que é o nó. Deputado, me permita, toma um pouco. Pega o microfone. Eu permito até, porque a gente vai passar para o próximo ponto, porque esse ponto tem um, a gente não discutiu, só um instante, Zé, a palavra é tua. A gente, no cumprimento da lei 7634, a gente discutiu um aspecto da lei. Eu sei que esse é muito urgente, muito grave, é o que estava afligindo vocês, não conseguiram resolver com o INEA, o INEA tentou, resolução ruim, foram na justiça, garfaram, o INEA está paralisado. Enquanto tiver essa resolução, enquanto foi esse procurador, é esse, nós já entendíamos o nó todo. E estou aí com uma ideia de como desatar. Sua palavra. Ô, deputado, uma pergunta que eu gostaria muito de falar, e eu não quero ir para casa com ela dentro de mim. Veja bem, quando é para beneficiar os grandes, os ricos, a lei funciona, as coisas funcionam dentro de 24 horas. quando é para os pobres, que somos nós catadores, aí nós saímos arrastando a barriga no chão, olha, a vida toda. O senhor não acha que isso é uma injustiça? Acho. Porque nós não estamos fugindo. Acho que luto contra isso desde 18 anos de idade. Pois é, isso mesmo. Com 18 anos, com 18 anos, eu estava pendurado no pau de arara, levando choque, torturado. O senhor sabe, não é? Porque eu fui um jovem que lutei contra a ditadura. Pois é. Isso daí faz 52 anos atrás. Aí, quando... Eu era mais jovem que todos que estão aqui nessa sala. Aí, quando aparece alguém... Estava torturado na vila militar. Então, ninguém aqui vai me dizer o que é injustiça, porque eu vi gente morrer por querer defender a liberdade. Vamos continuar. Você tem toda a razão. Agora, eu quero dizer o seguinte. A gente fez essa lei para beneficiar os catadores. Eu sei. Na hora que veio uma resolução ruim, a gente foi em cima do secretário para derrubar ruim e fazer uma boa para beneficiar os catadores. E nós somos gratos. Alguma voz falou mais alto e houve outra resolução que interpretou tudo ao contrário, que prejudicou. E agora a gente está paralisado porque essa nova resolução deu margem à justiça atar as mãos do INEA. Agora, é bom que se diga o INEA está com as mãos atadas porque houve uma nova decisão da Procuradoria desfavorável aos catadores que beneficiou os ricos e facilitou que a justiça ataxe as mãos do INEA. Mas o INEA está com as mãos atadas em parte por algo que foi feito na Procuradoria da própria Secretaria. Tudo bem, já está claro isso. Você tem toda a razão. Agora, você não pode ser injusta de não ver que a lei nacional que eu fiz a articulação e o presidente Lula sancionou é a favor dos catadores. E aqui, nesse caderninho que você está com a 25ª edição, não tem uma. Deve ter mais de 100 leis a favor das pessoas que estão embaixo. Vamos continuar. Agora, você tem o direito de se queixar e vou te dizer, você tem toda a razão. Nesse nosso país, a voz de quem tem mais dinheiro, mais terra, mais poder, fala mais alto do que a voz de quem tem o seu trabalho e a sua força de trabalho. É uma tristeza, mas é o que a gente tem que mudar. Tem gente que tenta um pouquinho e para logo adiante. Eu estava torturado há 52 anos atrás e estou até hoje no mesmo lado, defendendo as mesmas causas. Quando eu morrer, eu sei de que lado eu vou estar. Eu vou estar do mesmo lado que eu tive desde sempre. Vamos continuar, então. Vamos partir para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte. Recicla RJ. Céias e pergunta de esclarecimento das cooperativas. Claro. Recicla RJ foi um projeto que nasceu para dar apoio e incentivo à cadeia de reciclagem com a inclusão socioeconômica dos catadores. A gente sentiu muita falta e a necessidade de que tivesse um projeto dentro do Estado dessa inclusão onde a gente pudesse implementar a verticalização da cadeia, colocando juntos os municípios também dentro desse papel, aumentar os índices de coleta seletiva, de reciclagem, incluindo, sim, as cooperativas e os catadores nesse processo que é primordial. Eu acho que o Recicla, ele trabalha muito essa vertente. A gente fala até que ele é um programa guarda-chuva, porque ele trabalha em vários aspectos essa inclusão, desde a formalização do licenciamento, criando estudos e mapeando esses resíduos, essas quantidades, para que a gente tenha um diagnóstico, desde a execução de obra, a gente vai ter um observatório dessa parte de resíduo. Então, ele vai ser um programa onde ele vai conseguir fomentar a política pública cada vez mais forte nessa área dos catadores e das cooperativas. Hoje, ele é um programa que ele se encontra já em fase... Ele foi desmembrado, ele tem várias fases, esse programa. A primeira fase seria o chamamento público, onde empresas iriam apresentar suas propostas para fazer todos os estudos técnicos que a gente precisa, que hoje, se a gente for falar quantas cooperativas tem no Rio de Janeiro, ninguém aqui sabe quantas tem. São muitas cooperativas. A gente não tem esse número, a gente não consegue mencionar isso. Então, hoje, esse programa, ele vai chegar nessa dimensão, ele vai saber onde as cooperativas estão para que a gente possa agir. Então, a gente dividiu ele em algumas fases. Hoje, ele tem uma fase de chamamento público, onde ele vai ter esses estudos, esse mapeamento. A gente vai conseguir fazer um estudo aprofundado nas cooperativas e ver o que elas precisam para que a gente possa agir. Tem uma outra fase também de aquisição de equipamentos e tem uma outra fase também de capacitação dos gestores municipais, das prefeituras, para que elas possam trabalhar essa inclusão e a melhora dos índices deles. Hoje, a gente... Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles vão fazer a pergunta. Eu estava levantando que um dos argumentos que as prefeituras, no modo de ver, completamente abusivo para não contratar as cooperativas, é que elas não têm contador, não têm carro, não têm CNPJ, não têm isso, não têm aquilo, etc. Existe nesse Recicla Rio uma coisa específica para... Existe. Para isso? Existe. Para as cooperativas terem isso tudo? Nesse chamamento público, a gente vai fazer um diagnóstico nessas cooperativas. É necessário que a gente faça um diagnóstico para saber qual é a deficiência de cada cooperativa e trabalhar nessa deficiência. Então, quando for a deficiência de formalização, a gente vai trabalhar com essa deficiência. Quando for a deficiência de licenciamento, a gente vai trabalhar nesse problema exato. Porque a gente sabe que hoje o licenciamento é um grande problema. Isso faz com que, muitas vezes, ele não esteja num mercado competitivo. A gente quer que as cooperativas possam, sim, batalhar por esses resíduos e estar à frente, sim, de competir com uma empresa, com os grandes geradores, pegando esse resíduo deles. Então, é necessário. Isso tem dentro. hoje a gente está trabalhando nas três frentes, tudo junto. A gente não está esperando uma fase acontecer para outra fase acontecer. Então, a gente está trabalhando com as três fases ao mesmo tempo, desmembramos o programa exatamente por isso. É necessário uma maior agilidade. A gente sabe que esse projeto é um projeto bem complexo. Quando você pega referência em outros estados, você não tem. quando você procura uma referência sobre algo similar que tem acontecido, ele só trabalha uma vertente, ele não trabalha todas. Então, a gente resolveu fragmentar ele e trabalhar com todas as frentes que a gente propôs. E aí, deixo aberto para as dúvidas. Então, vamos agora colocar para as cooperativas as perguntas. Cooperativas ou quem quiser, pode ser também a defensoria, qualquer técnico que esteja aqui presente, pode se inscrever e fazer os questionamentos. Deputado, só colocar... Espera aí, complementar. É só o complemento, como a gente esteve junto nessa construção. É dizer que nós consultamos, inclusive, representantes das redes, das cooperativas para modelar esse programa. Ele não foi um programa desenvolvido pelas nossas cabeças, pelos nossos técnicos somente. O Tiago me disse isso. Nós abrimos a participação para que eles pudessem, de certa forma, nos ajudar a modelar frente aos anseios e às demandas das associações. Vamos lá. Então, o que nós queremos saber é o seguinte. Qual é o prazo para o início desse programa? Porque, assim, é ótimo, é lindo, vamos fazer, vai acontecer, mas a gente precisa saber efetivamente, quando começa isso? qual o recurso que tem para isso? Então, o que a gente não sabe é quanto tem de dinheiro para fazer isso? O que que... Quando começa isso? Sabe? Então, fica uma coisa... A realidade é o que foi dito aqui. Nós estamos passando necessidade hoje. Nós estamos, sabe, com aquele tempo de vai acontecer, vai ser legal, vai ser bacana para caramba. A gente não está com tempo para isso. Nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos na retomada de uma pandemia. Pandemia essa em que os catadores não tiveram apoio nenhum do Estado. Nós passamos pela pandemia sem nenhum apoio. Sabe? Algumas ONGs, algumas coisas se manifestaram para dar cesta básica, outras coisas. O Estado não fez nada. E quando agora, na retomada da economia, que a gente chega para o Estado e diz como, através aqui de nossos companheiros da RAC, olha, vamos fazer aqui para gerar emprego e renda, nós encontramos todo esse tipo de obstáculos. E aí, a gente escuta que vai ter um programa bacana para caramba. Mas vai ser quando? Três dias depois do juízo final? Sabe? Então, assim, o que a gente quer saber é, efetivamente, quando é que isso acontece... Santiago, você colocou uma questão superprática. O que eu escuto é o seguinte, você tem licença do INEA? Não. Ah, gostaria de te empregar, mas não posso. Você tem a questão de... que a gente vai lá no... Esse ponto que você falou por acaso é o próximo. Onde a gente foi pegar terreno para a cooperativa? Fomos na SPU. mapeia aí onde tem lugares para instalar as cooperativas. A SPU vira para a gente e diz que não sabe. Ela que deveria saber onde estão os lugares onde a cooperativa pode ir. Ela diz que não sabe. O Estado não sabe onde pode instalar as cooperativas. A Prefeitura não sabe onde pode instalar as cooperativas. A SPU não sabe onde pode instalar as cooperativas. E aí, nós temos problemas fundiários, nós temos problemas de licenciamento, nós temos todos os tipos de problemas. O Estado não entra com nada. Está claro, Santiago. Vamos lá. Você colocou a questão bem objetiva. Qual é o recurso e quando é que começa? Está claro. Então, vamos passar aqui para a Jaqueline para ouvi-la. Para colaborar, Santiago, como o Sérgio mencionou, todas essas questões que você levantou agora, eles estão no Recicla. O Recicla, ele não foi feito só o Estado sentando na mesa e achando que era viável. A gente procurou ouvir todas as organizações todas, que a gente sempre teve o diálogo, que sempre nos procurou, que sempre quis junto construir para que a gente pudesse colocar nesse programa, por isso que a gente fala que ele é um guarda-chuva, o que todos precisam, o que vai atender, o que realmente, na prática, vai fazer diferença e vai contribuir nessa política. política. Então, hoje, o recurso que a gente tem é... O recurso que a gente tem hoje é 20 milhões, que foi aprovado no FECAM, está no portal de transparência, tem o número do projeto que foi aprovado, a duração desse programa é de dois anos, para acontecer todas essas fases de começo, meio e fim. a gente luta para... Nós estamos na primeira fase atualmente. Estamos na primeira fase. Vou falar bem breve como que está. O que que é o... Qual seria o produto da primeira? Da primeira. É. Ele está em várias fases. Numa das fases que está do chamamento público, onde a gente vai chamar empresas que queiram fazer esse mapeamento e esses estudos, já foi para o jurídico. A gente teve que fundamentar todo, porque a gente está em uma lei de recuperação fiscal. Então, a gente entrou na exceção dessa lei para que o programa ele possa continuar indo nessa fase desilicitatória de chamamento público. Então, agora, a gente está ajeitando a minuta do chamamento público para ele acontecer. Então, ele está bem avançado. A gente já está tudo fundamentado. Mas esse dinheiro que você está dizendo não é só para a primeira fase. Não, é para tudo. Para o programa como um todo. Essa primeira fase... Para a primeira fase seria muito dinheiro para fazer os estudos. Não, essa primeira fase é uma questão que não vou falar certo, mas uma ordem de grandeza que nessa primeira fase seria toda formalização, operacionalização, assessoria técnica, o mapeamento, os estudos... Essa parte de acolhar as cooperativas para se estruturarem está na primeira? Está na primeira e na segunda. Por quê? Eu tendo o diagnóstico e eu sabendo o que eles precisam fazer. Você precisa fazer obra? O que você precisa fazer de obra para que eu possa mensurar o tamanho disso? Então, eu preciso desse diagnóstico para que eu possa mensurar essa quantidade de obra. Então, ele está na segunda por isso, porque ele é uma consequência da primeira. Mas tem uma parte da segunda que a gente já soltou, que seria um registro de preço de equipamentos. Isso já está acontecendo... para as cooperativas. Isso já está acontecendo. E, por conta da pandemia, a gente sabe que os valores subiram muito. Também, a produção desses equipamentos também estão com uma duração muito grande de entrega, mas o setor todo de licitação já está fazendo esse orçamento para esse registro de preço. Então, isso também já está acontecendo de forma distinta em outro processo, totalmente transparente para quem quiser consultar. Também estamos trabalhando com as cooperativas nos municípios. A gente já começou a fazer essa capacitação e sensibilização do gestor municipal. É necessário sensibilizá-los, começar esse diálogo, começar a fazer toda essa assessoria técnica nos municípios. A gente já tem feito em alguns municípios que o Estado faz parte de um consórcio público. Então, hoje, a gente já tem nove municípios que estão implementando... Você lembra, de cabeça, quais são, mais ou menos, alguns? Rio das Flores, Paulo de Fronten, Japeri, Paracambi, Queimados, Vassouras... Estou esquecendo algum, meninas? Valença, Barra do Peraí. Então, são municípios que a gente está trabalhando atuante, ajudando, desde a formalização da cooperativa, vamos juntar a cooperativa aqui, os cooperados, vamos ver o que eles precisam, vamos explicar para eles como isso acontece, para que eles possam, sim, se formar sendo uma cooperativa, a gente está dando toda assessoria técnica, plano de trabalho, plano de ação, para que a gente possa trazer o caminho e fazendo a sensibilização necessária que é preciso, fazer com os gestores da pasta do município, trazendo eles para esse... O PROV já é uma realidade, uma disponibilização diária pelo Estado para o desenvolvimento... que eu adoro. Aliás, a gente fez uma lei... Nós fizemos uma modernização nele, deputado. Não? Eu acho que fizemos, sim. Nós fizemos uma modernização nele, estamos soltando as fases de licitação também, já liberamos uma área para instalação de infraestrutura, para FEBRACON, então, sim. Mas sem nomes. Já tem algo em execução. A gente sabe que os anseios são muitos, mas a gente tem... Olha, você sabe que o PROV é um programa que eu tenho um carinho todo especial, porque a gente chegou... Eu me lembro, a gente correu atrás das fábricas de sabão, no início elas não queriam, tinha que arrumar um caminhão para botar na... Um caminhão daqueles de combustível para botar na porta, você... Foi a tua Kombi. Depois a gente conseguiu, foi até com pesão, um monte de galões para dar, para começar a história do PROV. Eu lembro que foram vinte... Isso. Foram vinte e duas cooperativas no início. A gente teve um ano... Hã? Quarenta e duas. Teve um ano que no Grande Rio a gente tirou, tipo, vinte milhões de litros. Não foram os vinte milhões de litros num ano? Você não tem esse número. Não, mas era muito. Era muito. porque cada caminhão daqueles, aquele maior que a gente conseguiu emprestar do lado dos quiosques... Isso. Aquele eu acho que era de cinco mil litros. Quatro mil litros. Bom, vamos... Então, você está dizendo que tem um avanço no PROV. É, na verdade, o acordo de cooperação hoje saiu pela manhã o parecer positivo para que avance aí com a operacionalização do programa. É. E, complementando, o PROV também está no setor de licitação. A gente fez um levantamento de todo o material que precisa aí para dar o pontapé inicial. E também já está sendo lá contratado na licitação. Já estão fazendo toda essa orçamentária para dar o pontapé inicial. Então, a gente tem avançado em várias frentes. Vamos lá, então. Hoje a gente foi para o FECAM também porque uma das leis que amparam o chamamento público ele pede que seja montada uma comissão técnica para avaliação de todas essas propostas de empresas que vão entregar. Então, hoje foi aprovado. Vocês podem olhar amanhã na publicação do que foi aprovado hoje na FECAM. Eu faço parte dessa comissão. A minha equipe técnica faz parte para que a gente possa avaliar. Então, tem avançado. graças a Deus muito bem dentro desse cenário. Bem, deixa eu dizer aqui. Fui informado agora que tem quatro pessoas inscritas. Deixa eu lembrar para vocês que o Mantovani tem hora, tem viagem, também tem hora. E a gente está discutindo o segundo ponto. A gente discutiu a lei e agora estamos no Recicla. O outro ponto é a questão do processo de licenciamento. Ainda tem cadastro e ainda tem muitas coisas. Então, eu vou pedir para essas quatro pessoas que estão inscritas, que são a Denise, o Márcio, da FEBRACOM, a Zilda e o Moisés, que chegou agora, Moisés Leão Gil, do Fórum dos Catadores, nosso companheiro também de muito tempo e muito capacitado, que façam... Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer resposta logo, porque aí a gente vai atrasar muito. Vamos fazer as quatro em bloco e depois a gente volta para... concorda? Para a CEIA, as INES, a gente fecha esse bloco e passamos para o licenciamento. Está bem assim? Então, vamos lá. Nessa ordem que eu falei, que foi a ordem que chegou aqui. Denise, Márcio, Zilda e Moisés. Microfone. É uma pergunta sobre o Recicla e outra sobre o processo de desburocratização, se é que é possível desburocratizar mais. Sobre o Recicla, a minha pergunta é como secretaria e INEA pretendem, além do convencimento, forçar ou premiar as prefeituras que contratarem as cooperativas para fazerem coleta seletiva. O único município nesse estado que tem uma lei que prevê a contratação de cooperativas para fazerem coleta seletiva, como manda a lei nº 12.305, é o município de volta redonda. Isto é uma coisa absolutamente fundamental. E eu me lembro de Portugal, numa audiência que eu fui sobre o processo de reciclagem em Portugal, que eles disseram, como é que vocês fizeram para convencer as prefeituras? Não, foi simples. A gente usou a cenoura e o porrete. Então, a cenoura é toma aqui um prêmio para você fazer o que deve. Agora, quando você não faz o que deve, é porrete, ou seja, a gente te multa, etc, etc, etc. A minha pergunta, com relação aos municípios, porque eu já cansei de ir para o Ministério Público por causa disso e tal, é qual seria a cenoura e qual seria o porrete que o Recicla RJ poderia fazer para que as prefeituras contratem as cooperativas para fazerem colégio seletivo como manda a lei? E a segunda é, se vocês já analisaram alguma perspectiva de melhorar o acesso das cooperativas à inexigibilidade. Eu ouvi... Esse é o ponto seguinte. Esse é o ponto seguinte, mas é por isso que eu estou querendo adiantar. Deixa feita a pergunta. Se existe alguma possibilidade de melhorar a questão da burocracia e da papelada para as cooperativas conseguirem a inexigibilidade da licença. Boa. Então, agora, Márcio Febracon. Márcio Carvalho. Boa tarde a todos. Desci pelo convite, pela audiência pública. Eu acho que o fato aqui na audiência pública é que os principais, os grandes geradores deviam ter chamado também para lhe dar a explicação e para lhe aderir a essa lei, porque não cumpre a lei. Em referência à LO, eu acho que o INEE fez um grande avanço com o CELCA, que é a licença de transporte. Sobre a inexibilidade, eu acho que é o município. Hoje, essa semana, eu tive uma conversa com o município sobre a inexibilidade. foi bem avançada. Qual município aqui do Rio? Porque a gente estava entrando naquele projeto Recicla a Comunidade. É um projeto, minha bomba, mas alguma coisa. A prefeitura nos chamou a gente lá, que nós tiramos em segundo lugar no chamamento público, o primeiro desistiu, então, a gente chamou a gente para cumprir lá. E, se estão dando uma área para a gente, eu fui perguntar ao município, beleza, vai dar a área, vai dar o terreno, vai dar tudo. E o licença e a legalização. O que é a ligação máxima? Foi o IPTU, o Alvará e a inegibilidade. Aí, fomos lá, conversamos com os técnicos, me deu uma série de documentos, não muita coisa, achei razoável, e vamos dar entrada na inegibilidade para esses pontos. E, referente ao Recicla RJ, como a Jacqueline falou ainda há pouco, o chamamento público para essa primeira fase pode ser chamado cooperativa, pode participar também, tem que ver o que na ideia dela, se corresponde a isso ou não, se a gente pode ir, qual a data que vai ser o chamamento. Em relação à logística reversa, eu estava conversando com a Galorinha, com o Tião, com a Ana Carla, o que nós debatemos lá? Que o Estado do Rio fizesse um acordo setorial e estadual aqui no Rio, que esse acordo fosse pagado em R$ 1,00 por quilo, por quilo, de material reciclado e coletado e o pagamento fosse R$ 1,00. Por quê? O maior gargalho hoje no andar de reciclagem é o vidro. Ninguém quer catar vidro, porque o vidro hoje é um valor baixíssimo e é o maior, a gente pode a 48% da reciclagem. É quantos por cento? 48, mais ou menos. Sozinho é 48. Em peso. Em peso, em peso. Então, ninguém quer catar porque o inferior, o mercado não está atrativo nenhum para catar. Então, se fizesse um acordo setorial com as empresas, com o governo do Estado e determinasse o valor de R$ 1,00, acho que todo mundo reciclado do Rio de Janeiro, as cooperativas poderiam pagar perfeitamente para fazer essa coleta, porque hoje tinha um caminhão que saia da cooperativa, hoje ele gasta 20 litros, o dígio está R$ 7,50, só de dígio R$ 150,00. Fora pneu, não paga o combustível. Não paga o combustível. Então, fica... Ainda mais o combustível, como é que está agora? É, fica enviado. Isso é uma das questões que a gente gostaria de levantar, necessidade de nossas. A outra, o conflito da resolução, o conflito, como o Mouto Vânio falou ali, questão de isonomia, o procurador, ele alunou o artigo 7º, se puderiam se chamar Cés e Néas, as cooperativas, os grandes geradores, para a gente entrar no acordo imediato, porque hoje a gente, vai pegar o papelão, o papelão estava R$ 1,50,00, há um ano atrás. Então, tinha um comércio. O supermercado, ele criou uma receita acessória, que ele fala. Hoje o papelão está R$ 0,30,00. Então, já é um valor ridículo para o grande empresariado. Que esse material, que esse fundo de loja, eles doassem para as cooperativas, que a cada 500 quilos por dia, é um posto de trabalho que é levantado para as cooperativas donam esse material. Depois, para o catador sobreviver a um salário, ele tem que catar 75 quilos por dia. Quantos quilos? 75, para ganhar um salário. se for contar os benefícios que a INSS e que algum trabalhador ganha normal, tem que catar 150 quilos por dia. Então, é um trabalho bem árduo. Não é dois por dia que a gente consegue catar esse material. Mais ou menos isso. A gente gostaria de protocolar um documento oficial da Fibrocon, pedindo que a gente entre em concesso nessa resolução 43. E quero agradecer à INSS pela parceria que nós já temos há bastantes anos, desde 2002. Nós temos uma parceria com a SESI e INSS. O Tiago de Santiago está de prova aqui porque nós fomos a primeira cooperativa a ser contratada no âmbito nacional por serviço prestado nas ECO Barreira. Na época, foram contratadas a Contrabom, a Copa Guanabara, que é o presidente, e a Copama. Depois que foi o contrato com a Fibrocon, que foi o próprio governo que pediu. As condenações foram essas que a gente possa fazer uma isonomia entre o conflito para acabar com esse conflito entre SESI, INES, procuradoria, RAC, Fibrocon, e os grandes geradores. Então, um consenso para ter essa solução. E a seu pedido, que você trouxe uma ideia aqui, ou então que crie uma lei nova, imediata, que possa resolver esse conflito. Já agora, deixa eu perguntar uma coisa para qualquer um. Houve aquela questão da paralisia, você lembrou aqui, as eco-barreiras. Isso já foi reconstituído? Não, eu tive uma conversa com o Tiago antes de ele sair para voltar para a Sembreia. Ele ficou de deixar com o Zé Carlo para a gente tentar voltar com as eco-barreiras com a pressão de serviços da mão de obra das cooperativas. Até agora, ainda não foi conversado ainda, espero ser conversado nesta semana. Vamos então seguir, faltam duas para ter a resposta e a gente passar para o ponto seguinte. Zilda e Moisés, pode passar para o Moisés. Firmino, uma questão, uma questão, Firmino. É porque falou da eco-barreira, não está na pauta, mas eu queria tirar uma dúvida com a Céas e o INEA. A gente andou conversando e, depois que teve esse incidente, que as eco-barreiras ficaram paradas, nos últimos anos houve uma tendência de mecanizar as eco-barreiras. Foi uma lógica adotada e aí dificulta muito mais a ação das cooperativas ou inviabiliza. A dúvida é a seguinte, as gerenciadoras precisam, enfim, gerar seus volumes para acreditar em nome dos seus, enfim, propostos lá na gerenciadora para cumprir perante o INEA lá os atos declaratórios e o que elas fazem. vocês veem a possibilidade de que possa se estabelecer uma parceria onde as gerenciadoras paguem as cooperativas para trabalhar nas eco-barreiras e, com isso, elas se creditam daquele material que está sendo retirado e que elas vão ter que comprovar para vocês nos atos declaratórios das empresas. É só uma pergunta pegando esse gancho. Mas eu vou deixar para responder essa, junto. Agora, então, vamos passar para o Moisés Leão. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Mink. Primeiro, eu queria parabenizar a CEAS pelo programa Reciclar RJ com o Pacto do Anseio do Santiago pelo início. Minha pergunta vai mais para o INEA, diretamente voltado para essa questão, que a gente teve aqui entre os anos de 2013 e 2015 o programa Proacatador do Governo Federal chamado CRS, Catadores e Catadoras em Redes Solidárias. E sobrou um recurso considerável desse programa. Só complementando, eu sou assessor técnico do Fórum Municipal dos Catadores. E, desde 2016, a gente vem buscando... Houve uma utilização desse recurso em 2016, durante as Olimpíadas, e ainda acabou sobrando um saldo considerável desse recurso. E, desde então, a gente vem buscando, insistivamente, como poder recuperar esse recurso, embora tenham... Está onde esse recurso? Exatamente. Ficou entre a SESI, a última informação que eu tenho é que estava no INEA, devia estar em algo em torno de 4 milhões de reais, isso há uns dois anos atrás, mais ou menos. Se ainda estiver em posse do recurso, provavelmente passou por uma rentabilidade, vem passando por uma rentabilidade nesse período. Embora tenha uma rúbrica considerável pelo Reciclar RJ, como a Jaqueline falou para nós, de 20 milhões, há muito ainda do que se investir nas cooperativas. Então, tendo 4 milhões ou mais, acho que só vem a agregar. Esse é um ponto que eu gostaria de levantar aqui. E o outro é voltado para a questão da atuação do programa aqui, não só do programa, mas do Estado no município do Rio de Janeiro. Como o fórum específico aqui do município do Rio de Janeiro. Minha atuação é mais específica aqui com os catadores, com as organizações de catadores aqui do município. E a gente também vem desde 2018, 2017, buscando conversas para viabilizar a contratação das cooperativas para realizar a coleta seletiva. A gente sabe que, conforme exposto no seminário de segunda ou terça-feira, segunda-feira, há uma dificuldade dos municípios em concretizar a contratação, justamente por não ter recursos específicos para isso, mas o município do Rio de Janeiro tem sim. A gente paga uma taxa de lixo dentro do IPTU todo ano. Fora todo o compromisso que há o município com o BNDES, que investiu um recurso para a construção de centrais. Há locações de veículos terceirizados com valores que, pelo nosso estudo, seriam suficientes para poder contratar as cooperativas. Então, eles poderiam abdicar de contratar esses veículos que não atendem às demandas das cooperativas e poderiam estar contratando as cooperativas. Já deixo isso aqui como provocação também para a próxima fala, que provavelmente é do Ministério Público, da pessoa do Ministério Público que vai falar. Então, como a gente pode vir a... Para nós, que já estamos há seis anos nesse diálogo, nessa tentativa de diálogo, acho que acabou já a margem para medidas indutivas. a gente tem que buscar formas mais diretas, concretas, para que isso aí possa se tornar realidade no Rio de Janeiro. A gente já vê isso em outros locais, como a própria Denise falou, em Volta Redonda, em outros estados a gente já tem isso, em outras capitais, Brasília, várias cidades do Paraná e Rio Grande do Sul, mas aqui a dificuldade sempre é maior. Boa. Já agora eu acrescento, vou passar para vocês, mas eu acrescento uma minha, que é a seguinte. Há muito tempo atrás eu aprovei uma lei que era pagamento por serviços ambientais de reciclagem e vinha o recurso do FECAM, acabou sendo vetada. Mas aí depois eu aprovei uma segunda lei, essa está em vigor, que é a mesma coisa, mas ao invés de ser recurso do FECAM, eram recursos de multa, condicionante ambiental, ações judiciais, etc., 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 etc. Ou seja, já fiz isso para garantir que não seria dinheiro do Estado, então é dinheiro dos próprios poluidores. Então, é condicionante, é multa, é ação judicial, etc., etc. A minha pergunta é se existe alguma instância da CEIA que, do INEA, da CEIA do INEA, que esteja de olho, porque é claro que desde a aprovação da lei, não me lembro qual é o número da lei, vou ter que consultar aqui, o Deniso, está aqui no cúmplice essa lei? Deve estar aqui em algum lugar, como não cumprida. Bom, mas em suma, se vocês têm alguma ideia de, se tem alguma iniciativa para cumprir essa lei, porque de lá para cá, seguramente, houve ação judicial, houve multa, houve condicionante, houve... Está aqui, está aqui. Está aqui em que lugar? Pagamento a catadores para o serviço de reciclagem, lei 9376 de 2021, é essa? É essa, está em que página? Logo no começo, deputado. Logo no começo? Terceira, terceira está com a letrinha amarela. Bom, devia de estar, era vermelha, não é? Estou vendo aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Muito bem, então agora devolvemos com essas perguntas todas, devolvemos para a Céas e para o INEA, para tentar responder as várias questões que foram levantadas. Quer fazer uma pergunta ou não? Não. Anotei algumas coisas aqui para a gente poder ir falando. Isso. Denise, sobre a sua pergunta, como que a gente pretende trabalhar em frente às prefeituras para a coleta seletiva, hoje a gente tem feito um trabalho muito de sensibilização e conscientização desses gestores. Falta, às vezes, entendimento, esclarecimento e capacidade técnica. Então, eu posso falar com propriedade porque eu já fui de Paraty e a Varressai, que é bem longe. Eu conheço todos os municípios do Rio de Janeiro. Então, eu vejo a dificuldade de um município aqui na metrópole e um do interior. Então, a gente vê a diferença de entendimento e de dificuldade. São desafios diários. Então, a gente tem trabalhado juntamente, não é na secretaria, é lá no município, porque cada município tem a sua particularidade, ele tem os seus desafios e os seus problemas. Então, a gente está lá entendendo qual a dificuldade dele, trabalhando junto com ele para que ele possa implementar. E mostrando que se ele aumentar esses índices, se ele trazer a cooperativa junto para ele, porque a cooperativa daquele local já entende como que é essa parte do resíduo toda dentro do município e eles têm que estar incluídos dentro desse projeto. Então, a gente faz todo esse mapeamento, traz o município junto para que ele possa entender que, às vezes, é uma fala, ajuda nesse entendimento. E mostrando para ele, como o Miki muito falou, sobre se ele implementar a coleta seletiva, vamos falar em dinheiro. Vamos falar em dinheiro, porque dinheiro é uma linguagem que todo mundo entende. O quanto mais ele vai ganhar e arrecadar para o próximo ano, isso ele vai retroalimentar o próprio processo e o próximo ano ele vai ganhar mais ainda. Então, a gente tem mostrado, não só na parte de resíduo, mas na conservação da biodiversidade, no saneamento básico, o quanto isso, se ele investir, ele consegue arrecadar mais à frente, o quanto ele vai estar indo de encontro com a política nacional, com a ODS. E ele economiza também na hora de pagar o lixo que vai para o aterro sanitário. Com certeza. Até porque, uma vez que a gente não faz a coleta seletiva, a gente está enterrando dinheiro. E a gente está acabando com a vida aos úteis dos aterros. A gente vai fazer o quê daqui a uns anos? Fazer mais aterros? Então, assim, a gente tem introduzido, sim, essa consciência, essa sensibilização. infelizmente, a gente tem um problema histórico, a gente precisa, sim, estar sempre à frente, fomentando, trazendo eles para o jogo, sentindo eles, trabalhando junto com eles, para que a gente possa implementar e fazer isso dentro do cenário. Até recentemente, a gente teve um avanço muito bom. Barra do Piraí, muito bem amparada pela minha equipe, que está aqui presente, eu fiz questão de trazer minha equipe hoje aqui, para que a gente fizesse esse diálogo sustentável e positivo. A Barra do Piraí foi instruída pela minha equipe para ela mesma fazer a inexigibilidade da cooperativa que estava lá. E foi um ganho, ela fez, ela fez a certidão de inexigibilidade, ela entendeu, ela compreendeu todos esses benefícios, ela entendeu o que isso ia ajudar dentro do cenário, e ela deu essa certidão para a cooperativa de lá. Então, isso mostra um excelente avanço e mudança de comportamento daquele município e daqueles gestores. Então, isso a gente tem proposto cada vez mais, esse diálogo, para que a gente possa ter uma mudança de comportamento continuada, não só momentânea. E aí a gente vai pensar, sim, claro, se isso não resolver, qual que seria a outra ponta que pode trabalhar. Mas a gente ainda tem procurado essa sensibilização, porque uma vez que fizesse a sensibilização e houvesse entendimento, eu acredito que a gente vai avançar, sim, não para as futuras gerações, como o Santiago falou, é hoje. Eu sou a futura geração, eu estou aqui, eu quero viver hoje. Eu quero ter um município cada vez mais sustentável, equilibrado e inteligente. Então, a gente tem se voltado para isso. Sobre o máximo, o chamamento público das cooperativas, as cooperativas, elas são recicla. Não precisa de chamamento para as cooperativas. Esse chamamento público tem a ver com empresas. Eu vou contratar, o Estado, o projeto, vai contratar empresas para fazer o quê? Esse levantamento de quantas cooperativas tem no Rio de Janeiro. De ponta a ponta, independente da localidade. Além disso, ele vai fazer todo o diagnóstico das cooperativas. A cooperativa do Março precisa de quê? Ele vai entrar dentro da sua cooperativa, ele vai estudar você e vai dar esse diagnóstico para o Estado. Então, esse chamamento público são empresas que vão prestar um serviço para que a gente possa, sim, trabalhar com números, com coisas que realmente dêem um respaldo para a gente. porque hoje a gente tem uma noção, mas a gente não consegue entender a dimensão disso. Como que você trabalha sem dimensão? Então, assim, fica muito difícil. Então, esse chamamento não vai ser para as cooperativas se inscreverem, vão ser para as empresas prestarem esse serviço. E vai prestar esse serviço para quem? Para o programa, para as cooperativas. Então, ele vai estudar a fundo cada uma para dar para a gente esse diagnóstico tão importante para as demais fases que a gente precisa que estão juntas. Na verdade, essas fases nem estão muito à frente. A gente soltou tudo junto pelo que eu falei sobre todos os problemas que a gente sabe que a gente veio de uma pandemia, a gente veio de grandes problemas. Então, a gente dividiu e soltou todo mundo junto para elas irem acontecendo de forma progressiva e continuada e junto. Não esperando uma coisa acontecer para ainda soltar outra licitação e esperar mais aquele tempo todo até acontecer. Então, a gente tem esse compromisso. Falando sobre o CRS Moisés, Moisés, vou falar o que eu conheço e o que eu sei sobre o programa, um programa excelente que acontecia, que a gente tinha essa verba assim. Hoje, essa verba, ela se encontra no INEA, mas é uma verba que vai ser necessária à devolução. A gente perdeu esse convênio. Eu, junto com o financeiro e o setor de convênios, eu tentei fazer o que eu pude e o que eu não pude, acredite. Fiz várias reuniões com o ministério. Quando eu assumi a cadeira de superintendente, esse convênio, ele já estava no INEA, ele foi subrogado no passado, acho que uns dois, três anos atrás, do CEAS para o INEA. Foram todos os convênios subrogados para o INEA. E eu não sei, nesse lapso temporal, se ele foi tocado, se ele não foi tocado. Quando eu assumi a cadeira, foi uma das primeiras pautas que eu ouvi CRS. O que é o CRS? Eu fui procurar me informar do que era o CRS e eu entendi o tamanho do CRS, o tamanho do que acontecia. A gente tem lá, hoje, armários de processo só do CRS, de tudo o que aconteceu nele. E eu procurei a efetivação dele, a continuidade, junto com a minha equipe que é aqui presente. A gente tentou subrogar esse projeto para o CEAS, que a gente falou. A gente toca. Manda ele aqui para cima que a gente toca. Mas, por conta do lapso temporal, ele já era um convênio que ele já estava indo para o fim. A gente tentou o aditamento dele, fizemos várias reuniões, falamos sobre o plano de trabalho. Não conseguimos. Na época da pandemia, isso tudo tem de forma pública, não sei, para vocês acompanharem. A minha equipe tentou reverter essa grana para ajudar as cooperativas, como o Santiago falou. A gente não conseguiu esse respaldo porque foi informado que a gente estava mudando o objeto do convênio. E, uma vez que estaria mudando esse objeto do convênio, não poderia ser necessário. Então, a gente fez o que a gente podia e não podia. Protocolamos vários ofícios, fizemos reuniões, pedindo, colocando à disposição em reunião online para ficar claro que a gente queria, tinha vontade, a gente ia tocar, independente do que passou. A gente está falando do agora. Mas não foi possível. Eles não fizeram essa prorrogação do prazo. Acabou realmente o CRS. Por isso que o Recicla nasceu, porque a gente descobriu todos os problemas e viés e desafios que o CRS não tinha, porque o escopo dele era muito mais reduzido. A gente conseguiu enxergar tudo o que a gente queria trabalhar no CRS. não podia, porque não podia mudar aquele escopo, não podia mudar aquele plano de trabalho. E aí a gente incorporou ele tudo no Recicla e fez ele mais robusto para que a gente possa atender. Então, hoje, infelizmente, o CRS, com muita tristeza, que é uma verba que a gente perdeu, e a gente está tentando de uma forma correr atrás em cima do Recicla, trabalhando de uma forma mais direta com a cooperativa e em todas as questões que o Santiago aqui elucidou. Em suma, o governo federal não permitiu a retomada do programa e nós fomos obrigados, estamos sendo obrigados a devolver o que não foi executado. É uma tristeza. Então, nem a pandemia conseguiu justificar... Pessoal, deixa eu... Tô com som aqui. Cadê o som daqui? Já, nós tentamos tudo. Tentamos reuniões justificativas, fizemos reuniões online do Ministério. Fizemos ofício. Ofício, enfim. Nós formalizamos. O SEI está lá para você acompanhar a tentativa que a Subsecretaria de Saneamento fez para retomar. Pedimos subrogação, Inéia subrogou. Enfim. Alô, alô? Parece que está ligado. Alô? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos fechar esse ponto. Estou vendo o horário. É quase que daqui a pouco você tem que vazar também eu. Eu vou propor depois a gente tratar em conjunto o três e o quatro, que são os últimos pontos, que é o licenciamento e o cadastro. Vamos tratar esses dois juntos? Porque até agora a gente está. O cumprimento da lei deu uma grande discussão importante, necessária. Eu mesmo me esclareci o que eu tenho que fazer. E essa questão do recicla, também eu fiquei com uma ideia mais atualizada do que é, de que faz e está. eu pergunto para vocês, Céia e Neia, se, Jaqueline e Mantovani, se vocês querem complementar para aquelas quatro perguntas que foram feitas, mas que façam de uma maneira assim, mais enxuta, eu vou pedir para ninguém interromper, primeiro para mim mesmo, que sou quem mais interrompe, para ninguém interromper, para a gente depois tentar tratar o três e o quatro juntos e encerrar a reunião. Então, vamos lá. Querem complementar as perguntas ou já deram o principal? É porque a desburocratização, desculpa, Jaque, a desburocratização vai estar prevista no três e o quatro. É, então vamos deixar. Teve uma pergunta sobre licenciamento também, então a gente vai tratar tudo agora. O que é, Denise? Daqui a pouco, a doutora, a doutora, vai entrar no outro. Ah, tá. Bom, mas então, vamos passar para os pontos três e quatro, que é, exatamente, licenciamento e cadastro. Então, licenciamento, começa com INEA e a ideia do cadastro, não, aqui, licenciamento era primeiro o Tião Santos, depois o INEA e o cadastro era primeiro o Márcio da FEBRACOM e depois a CEAS. O Tião Santos não está aqui, mas você já adiantou alguma coisa de licenciamento. A Denise... Denise, quem é que vai fazer? Poderia ser, eu não sei se o Moisés, cadê o Moisés? Moisés, você gostaria de falar sobre o licenciamento, simplificar o licenciamento ou você não está muito dentro disso? O portal do INEA facilitou um pouco, pelo portal do INEA, agora, como eu falei, aqui no Rio de Janeiro eles tiraram a possibilidade da inigibilidade do site do município, mas pelo do INEA, com base nos quenais, você consegue emitir os que estão aptos a estar dentro da inigibilidade. Agora, questões voltadas para... é uma outra questão que, para licença para transporte, para algumas cooperativas, a gente teve que pagar esse recurso, e é um recurso alto, para uma cooperativa, em torno de 2 mil reais, 1.400 a 2 mil reais. Então, a gente estava querendo ver formas de isenção dessa... como? Sim, ele não, ele é... Mas só que, exatamente, como acessar isso para ser isento? Porque acabou cobrando da Cooper Rio Oeste e da Copa Itunga. Ô, Marti, ninguém está te ouvindo, tem que dar um microfone. Eu acho que ele... Acho que foi antes da autorização da isenção. É. que aí pagou... Foi. Então, com isso contemplado, eu não tenho nada a colocar com relação à inegibilidade. Moisés, desde agora que você falou de isenção, eu me lembrei de uma coisa. Eu ia perguntar para as cooperativas. Eu fiz uma lei há muito tempo atrás que diz que as cooperativas, não só de catadores, de artesãos, de pescadores, de agricultura familiar, estão isentas de dois pagamentos. Um é de custos cartoriais e o outro é de custos das juntas comerciais. Eu só pergunto se isso está sendo cumprido ou alguém está cobrando de vocês... A lentidão faz a gente pagar. O quê? A lentidão faz a gente pagar. E a... custo despachante. Sobre a isenção do... Mas vocês fazem o seguinte. Aí é o trabalho do cumpra-se. Porque a gente faz uma lei dizendo que as cooperativas, não só de vocês, as outras também, são isentas desses custos que eu mencionei, do cartório e da junta comercial. Se vocês não estão conseguindo, vocês têm que imediatamente informar à comissão do cumpra-se que a gente vai para a Defensoria, vai para o Ministério Público e diz, olha, tem uma lei que é isento. Estão cobrando, estão criando tais obstáculos que vocês acabam tendo que pagar. Então, por favor, acionem a comissão do cumpra-se. Tem uma lei que diz que é isento. Então, em tese, vocês não têm que pagar. Pelo amor de Deus. Mas você queria complementar alguma coisa, Márcio, sobre a parte de licença... A gente está tratando agora junto... que a gente fez de conjunto o fórum, a Recicla Rio, febracou o movimento, levamos lá, entregamos na secretaria o Neyneia e em 30 dias eles deram isenção lá do pagamento do transporte lá aqui na entrada. Infelizmente... Algumas têm isenção e outras não têm. Não, infelizmente, a Copa Ideal e a Sarita, elas pagaram, foram antecipar, foram correr e pagaram. Logo, logo depois saiu. Foi antes da aprovação. Antes dessa aprovação. Bom, mas então vamos lá. Vamos tratar junto, então, o licenciamento. Então, agora vamos falar cadastro das cooperativas e seu aperfeiçoamento. Márcio. Nós fizemos lá o cadastro, lá com o Sérgio Montovani, sobre a resolução 43, foi a RAC e a Fibra Com, sucesso total, até a resolução ser invalidada. Mas, pelo que o Motovani e a Jaqueline deram o certificado, a gente, ficaram a gente como cadastrada, só que, infelizmente, a resolução está em simpasse, mas não estou de nada. Mas eu entendi. Você está falando daquele primeiro ponto da nossa conversa. Isso, mas... Está bom, mas eu entendi que o cadastro não era só para isso. O cadastro é geral. Ah, está. Não, nós só cadastramos para especificamente para isso. E uma vez que cadastrar, você pode ter várias oportunidades. Exatamente. Na verdade, o cadastro, ele tem como objetivo nós... Capacitar a cooperativa e termos o diagnóstico, exatamente, saber quem precisa do que, Poder receber recursos, receber material, receber várias coisas. E ele foi usado para a resolução porque o artigo 5º previa... Exigiu o cadastro. Exatamente. Mas ele tem grandes finalidades. Na verdade, é uma integração maior. Então, hoje, o cadastro existe, existe há mais de um ano, o portal. Hoje, ele já até sofreu melhorias. O nosso pessoal da Gertec, da informática, já fez grandes avanços. Hoje, quem entrar para se inscrever vai ver que ele já está diferente do que o pessoal se inscreveu. Cada vez mais, a gente vai fazer melhorias nele. A gente quer que ele seja um... Além de várias utilidades que ele possa ter, uma grande lista, um banco. Se um grande gerador quiser encontrar uma cooperativa, ele entra no portal, ele vê lá as informações, isso fica mais transparente, acessível, que é o que a gente precisa falar. o Jaqueline, eu me lembro, quando a gente estava cobrando, em outra audiência, dos supermercados, os PEVs, os pontos de entrega voluntária, ele dizia, mas fica aí, vai dar barata. Não, a gente falou até, a gente até foi com vocês e na outra, lá no Largo do Machado, a gente foi com o outro, você foi em Botafogo, não foi? Então, a gente dizia, olha, tem várias cooperativas aqui. Aí, eu me lembro que eles cobraram essa história do cadastro. E aí, a gente até falou, na época, não eram vocês, mas a gente cobrou do INEA e dizia assim, olha, vamos aproveitar o cadastro provisório do Rio de Janeiro, do município, enquanto o INEA não tem um, aproveitar um cadastro qualquer, porque o cara diz, olha, eu quero cumprir a lei, quero fazer o PEV, mas tem que vir alguém aqui a cada quatro dias tirar esse material, porque senão daqui a pouco vai ficar cheio e tal, tal, tal. Eu falei, olha, mas tem várias cooperativas que estão precisando exatamente do material. Então, não diga que não tem cooperativa querendo tirar o material, que tem N cooperativas, a gente até levava quando a gente ia fazer o cumpra-se, a gente já levava com a gente uma ou duas cooperativas do bairro e dizia, não diga que não tem porque elas estão aqui, é só pegar o telefone porque elas vêm aqui, pegam esse material todo em três dias e levam. E aí, eu me lembro que eles falavam essa história do cadastro, do cadastro. Bom, mas então... Ô, Vick, só me perguntar só aqui do cadastro. Esse cadastro que nós fizemos há um ano atrás, por exemplo, eu, as cooperativas lá no Fizão, há um ano atrás, essa atualização, vocês têm como ligar, mandar e-mail e tal? Claro, claro. Porque até agora não recebi ainda. Inclusive, dentro das melhorias que a gente quer fazer, a gente detectou algumas informações que eram necessárias e no começo a gente não tinha identificado e a gente identificou também que algumas cooperativas prestaram informações só de algumas informações e o resto ela preferiu não prestar essas informações. Então, assim, a gente vai sim comunicar todas essas cooperativas, convocá-las novamente para que elas possam entrar de novo no cadastro dela e completar o que ela não colocou dentro disso. Eu acho que é muito frio porque a gente vai lá e entra no site, digitaliza as informações declaratórias nossas. Acho que tem que ter um acompanhamento desse cadastro, as pessoas ligarem e saber como é que é. Uma sensibilização maior. Claro. Só identificar lá no site, acho muito frio esse diálogo. É, tem muitos que não colocaram nem telefone. Jaqueline, a gente, no início, a gente trabalhava com a Peralta, com a ideia do cadastro ser disponibilizado para as empresas. A empresa, por exemplo, ao contratar a cooperativa, ela iria no cadastro do INEA saber se a cooperativa estava lá. Isso. O que aconteceu? Eu fui à primeira cooperativa, fizemos o teste com a Peralta, testamos ali, fizemos todo o teste e está lá, graças a Deus, está funcionando. Mas a ideia era que, ao invés da cooperativa estar chegando para as empresas e provar alguma coisa, a empresa, ao contratar a cooperativa, entrasse no cadastro do INEA, encontrasse lá a cooperativa. Eu não sei por que que não seguiu esse rumo. Hoje, a cooperativa tem que fazer a mesma coisa, dizer que está cadastrada, a cooperativa tem que provar. Então, sim, a ideia era outra. A ideia é que provar o quê? Então, se já está no cadastro do INEA, a ideia é que, se eu quero contratar uma cooperativa, entro no cadastro e digo para o INEA, contratei a cooperativa tal. A empresa informar para o INEA, que contratou a cooperativa cadastrada no INEA. Mas voltamos à mesma burocracia. Agora, a gente tem que estar lá aprovando para a empresa que nós estamos no cadastro. É. A burocracia da empresa, não a ideia. Eu gostaria que a Fernanda Peralta, minha técnica, desse uma palavra, é possível que ela contribuísse no cadastro de catadores. Obrigada. Olha, depois da Fernanda, vamos ouvir a doutora Patrícia Gabay, que está aqui conosco na linha, que é do MPRJ. A defensoria ainda não foi provocada diretamente, tem que ser provocada, senão está acompanhando tudo, tomando nota de tudo. Mas vamos lá, então, por favor. Serei breve. Boa tarde a todos e a todas. Santiago e a todas as cooperativas. Esse cadastro, ele serve para promover o encontro entre quem gera e quem recebe. Esse é o grande objetivo do cadastro. E aí, o que nós fizemos? Num primeiro momento, a gente identificou que muitas, muitas cooperativas não colocaram nem telefone, nem e-mail, então tem o nome delas lá, mas não tem como o gerador entrar em contato com essas cooperativas. Identificamos uma série de melhorias, inclusive no layout, que precisavam ser implementadas. Essas melhorias foram implementadas, elas foram entregues hoje para a nossa avaliação. A partir do momento que a gente der o ok, essas melhorias vão subir já para o cadastro, vocês vão poder ver isso. E o que é mais interessante, nós entendemos que o que faltava nesse cadastro é um grande movimento para ser só um cadastro. Então, a gente entendeu que esse movimento precisa gerar informação. Então, através daquela plataforma, quantos negócios foram gerados a partir daquela plataforma? Então, a gente está passando por um segundo momento desse cadastro, então a gente já está chamando de portal das cooperativas, onde a gente vai ter a aba para grande gerador. Então, o grande gerador, para poder acessar as cooperativas, ele se cadastra também. Então, a gente vai começar a identificar os grandes geradores. Então, eventualmente, vamos partir para a parte de legislação. Quem sabe uma obrigatoriedade desse grande gerador se cadastrar também nesse portal e que esse portal possa nos trazer o nível de negócios entre cooperativas e grandes geradores. Isso a gente está avançando, essas melhorias nesse nível estão a caminho, a gente está conversando com os... Mas eu vou te perguntar uma coisa. Para aquela outra parte da lei da logística reversa, que era a declaração de embalagem, eles não tinham que se cadastrar para fazer essa declaração de embalagem? Porque eles tinham um ano... Esse é o ato declaratório de embalagem. É o ato de mim. Sim, mas ele vai ter que fazer um cadastro para cada coisa diferente? É porque o grande gerador nem sempre é embalagem, deputado. Exatamente. Exatamente. A gente está falando nesse caso de todos os grandes... O ato de mim é de embalagem pós-consumo. Entendi. Então, que é especificamente da logística reversa. Então, você está nessa fase de aperfeiçoamento, implementar com esse aperfeiçoamento que você falou, o portal. Exatamente. E que pode fazer parte de condicionantes de licença, se for grande gerador, fazer parte de uma obrigatoriedade na licença e ele se cadastrar dentro desse portal. Exatamente. Já agora, deixa eu fazer mais uma intervenção só. Vou passar para a doutora Patrícia Gabay. me ocorreu aqui, eu falei aqui daquela história dos pontos de entrega voluntários. Vocês estão dando, Inéia, alguma dura para o pessoal que tem que fazer? Olha, essa é a história dos PEVs. Eu vou contar. Primeiro, não tinham. A gente brigou, 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 fizeram alguns. Aí, depois, disseram que estava ruim aquilo. Iam fazer um modelo mais bonito. aí demorou um tempão, fizeram um modelo lindo. Aí, depois, não, mas, peraí, é melhor, em vez de ser dentro do supermercado, ser junto com a prefeitura numa praça, numa coisa, já falei, olha, qualquer coisa, mas façam, porque cada dia é uma história diferente. Um dia, tem, depois, outro, alguns chegaram a ter pontos de entrega. Depois, já não tem mais. Aí, puseram um modelo que era uma belezura. Depois, já não era mais. Aí, depois, já não queriam mais ser dentro, porque estava barata, tinha que ser fora, combinar com o Lourdes, ou combinar com as cooperativas, mas com a prefeitura, para ter um espaço externo. Eu tinha sugerido até, nos supermercados grandes, fazer no estacionamento, ou então, se tivesse, numa mesma região, o supermercado, a mesma bandeira, um grande, um pequeno, que bastava fazer no grande, porque era... Como é que está isso agora? Tem alguém cobrando essa história, os PEVs? Tem alguma nova história, que cada dia é uma história diferente? É que o âmbito da gestão de resíduos, de uma forma geral, no Rio de Janeiro, ela acaba sendo competência municipal. Então, existe, talvez, essa dificuldade. Uma outra dificuldade, deputado, é que o controle para que esses pontos realmente funcionem, com os resíduos adequados em cada recipiente, também é uma dificuldade. Então, quando a gente coloca ele em um determinado local e não tem um controle, não existe um ator social ali fazendo, talvez, uma orientação, exatamente. Agora, você sabe, que eu estou me lembrando agora, Denise, o Márcio e o Santiago lembram disso. A gente fez, Moisés, você participou, quanto tempo foi a conversa que teve com o secretário municipal do Ambiente, o presidente da Conlurbe, eu pedi para o Eduardo Paes, o Eduardo Paes pediu para eles, a gente fez a tal da reunião, ficamos, sei lá, duas horas reunidos. Novembro do ano passado. tem seis meses e mais sete meses. Eu me lembro que uma hora, nessa conversa com o presidente da Conlurbe e o secretário municipal do Ambiente, uma hora lá, eu falei dos PEVs, eles falaram, mas tem alguma lei que obriga a ter PEV? Eles nem sabiam dessa lei. Você acredita? Não é verdade isso? Eles falaram, isso é muito interessante para a gente saber. Não conheciam a lei, o presidente da Conlurbe e o secretário municipal, mas isso é uma lei estadual. Isso é uma lei estadual que vale para todo o Estado, inclusive para a cidade do Rio de Janeiro. Eu digo o seguinte, a lei é estadual. o município teria mais condições de operacionalizar. Mas eu proponho que o INEA busque a Conlurbe para dizer, olha, a gente tem uma lei que facilita a vida de todo mundo. Os supermercados dizem que querem fazer desde que, é o que você está dizendo, que tenha uma gestão que faça isso funcionar. Quando eu fiz essa lei, qual era a ideia? Um consumidor vai para o supermercado e compra um monte de coisas. Ele vai ter que voltar para comprar mais, apesar da inflação. Não tem jeito, tem que comprar. Se tiver uma coisa consciente, tiver um PET, um PEV, PET não, PEV, quando ele volta, ele poderia levar de volta as embalagens do que ele tinha comprado anterior. Quer dizer, era uma coisa que tem a ver. Ele está voltando para o local onde ele comprou e é razoável que, na volta, ele pusesse lá as embalagens como orientação, serem limpas, serem adequadas, etc., etc., etc. No primeiro momento, podia ser que não fosse, mas, com o trabalho de educação ambiental, com a prefeitura, com o próprio supermercado, com o próprio INEA, e com os próprios supermercados, orientando, ia ser uma quantidade brutal de material para as cooperativas, que hoje o impasse que foi dito é que não tem material. Muito bem. Então, a lei foi bem pensada nesse ponto que ele está voltando para o local do crime. Local do crime, vejam bem, não é um crime, estou brincando. Mas está voltando para o mesmo local. Se ele tiver o mínimo de incentivo e de consciência, ele pode, alguns, não todos, levar o material de volta e botar lá e uma cooperativa passar a cada três dias e pegar uma quantidade brutal. Seria muito mais do que a coleta em casa, que tem que ir um caminhão, tem que ir isso, o cara vai lá, uma Kombi vai lá e brum. Então, o que acontece? Eu proponho uma proposta concreta, que o INEA entre em contato com a Conlurbi e fale, olha, vamos operacionalizar isso com os supermercados. Eles topam fazer isso. Vamos ouvir a doutora Patrícia? Márcio, peraí, cadê o microfone para o Márcio aí? Vamos fazer um pouco o outro. O próprio secretário. Aqui, olha. Ele prometeu um monte de coisa para a gente, pelo que eu sei, não fez nada daquilo. O secretário hoje é o Newton Caldeira. Eu tive que ver ele foi o Otter de ontem e tal. Eu falei com ele que o Padrone hoje é o... Como se fosse a SICA lá no INEA, o órgão que tem lá na secretaria. Faz parte da secretaria dele. A SICA de lá poderia ajudar nessa fiscalização junto. Eu até pedi a ele se poderia fazer isso. Ele falou, Márcio, vou viajar agora. Eu já fiz ele fiscalização. O que eles querem é um modelo exatamente que funcione. Você tem uma boa ideia, tem uma lei, eles têm que cumprir. e já foram multados por causa disso. Já fizeram uma coisa que não deu certo, já fizeram outra e eles querem... Inclusive, podia inserir a cooperativa nessa conscientização. Claro. Sim, mas alguém tem que dar um start, dizer, olha, vamos fazer desse jeito para não ter acúmulo, para ser material limpo, para não ter problema de barata que eles ficam achando. Sim, vetores, não é? Doutora Patrícia Gabay, está nos ouvindo? Boa tarde. Nós queríamos ouvi-la. Como é que o MP está vendo isso? Nós sabemos que o MP tem um grupo de trabalho, o CAL, e que a senhora está à frente, pelo que eu sei, desse CAL. E o que a senhora poderia nos ajudar nesses temas que a gente está levantando? Basicamente, viabilizar a reciclagem, as cooperativas, o funcionamento dessas leis. o que a senhora pode nos dar uma luz aqui dentro das atividades do CAL? Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos e todas presentes. Eu estou participando aqui de forma virtual, infelizmente, não pude participar de forma presencial por questões de compromissos já assumidos anteriormente, mas cheguei também com um considerável atraso por estar participando também de uma outra reunião tão importante quanto. esse tema, na verdade, ele desafia, ele traz para a gente inúmeros desafios para a concretização da política e é muito importante a realização desse tipo de audiência pública para que a gente possa identificar quais são os gargalos, os pontos que trazem dificuldade para poder criar mecanismos que possam efetivamente implementar a política no âmbito do nosso Estado. é um tema muito sensível que vem enfrentando dificuldades a nível nacional, não só no Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público tem discutido esse tema nacionalmente, não só no Ministério Público do Rio de Janeiro, mas todos os Ministérios dos outros Estados também. É um tema bastante espinhoso, que vem desafiando diversas estratégias. O nosso Estado, embora a gente ainda tenha que avançar muito em relação à implementação da política, é um dos Estados que já deu um pontapé inicial com relação a essa questão, não só em termos de regulamentação, mas também em termos de ações. Muito ainda se precisa avançar, mas dentro do âmbito do Centro de Apoio das Promotorias de Meio Ambiente aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nós estabelecemos uma parceria com a equipe da SESI e do INEA, com reuniões periódicas, para que a gente consiga justamente alinhar esforços e somar conhecimentos compartilhados através de exemplos de outros Estados e tentar trazer uma linha que seja adequada e adaptada ao nosso Estado. Muitas vezes, a importação de modelos que funcionaram muito bem em outros Estados podem não ser perfeitamente adaptáveis aqui para a nossa realidade. e dentro dessa lógica, a gente vem acompanhando o desenvolvimento das ações e vem tentando dar um suporte também em relação aos programas que vêm sendo desenvolvidos. Dentro de uma linha de estratégia, também a gente vem desenvolvendo um diálogo, uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública da União, com a Defensoria Pública dos Estados para poder trazer uma maior efetividade para a cadeia para desenvolvimento do sistema de cooperativa de catadores no Estado e trazer eles para inserção sócio-produtiva na cadeia de reciclagem. E dentro desse canal de diálogo, a gente está estabelecendo algumas estratégias através de uma reunião que já tivemos inicialmente há algumas semanas para tratar dessa questão também da identificação dos grandes geradores que acho que é um dos grandes gargalos aqui do nosso Estado. A gente não tem um cadastro que identifique quais são esses grandes geradores. Esse é um tema também de suma importância e que isso seja desenvolvido e que se dê transparência e publicidade a essas ações. mas na realidade a importância da participação dessa audiência pública é que a gente consiga ouvir as mazelas as dificuldades que vem sendo desenhada por todos os atores e tentar buscar uma estratégia comum para desenvolver o tema aqui dentro da perspectiva do nosso Estado. E eu fico então à disposição para a gente tentar articular essas questões. Obrigada, deputado. Obrigado, doutora Patrícia Gabay. Também não é a primeira vez que participa, já participou várias outras vezes. A gente sabe do empenho do Ministério Público. Nós temos aqui à frente do Ministério Público o doutor Luciano que atuou muito na área ambiental. Eu me lembro dele atuando em Niterói na região dos lagos. Então, tem uma pessoa o chefe do Ministério Público atuou muito na questão ambiental. Isso daqui eu acho que é algo qualitativo. Agora, por exemplo, doutora Patrícia, nós temos eu sou sempre eternamente otimista, mesmo quando a gente não consegue avançar muito em tudo que a gente quer ao mesmo tempo eu não desisto nunca. Agora, realmente a gente tem um problema porque, por exemplo, vamos pegar a lei da logística reversa. A gente fez uma lei regional baseada na lei nacional de 2010 e baseada no acordo de 2015, o acordo nacional das embalagens. Primeiro tem que fazer a lei, depois tem que fazer o acordo, depois a gente viu que esse acordo era muito frouxo e não estava regionalizado. então a gente fez uma lei até modesta, começando com metas muito baixinhas, mas aumentando um pouquinho e com a obrigação da declaração das embalagens. A gente falou, bom, agora as pessoas são obrigadas a declarar o que elas põem no mercado de matéria de embalagem e tem que reciclar um pedacinho pequenininho, mas vai aumentando e pelo menos os órgãos ambientais vão saber se estão ou não estão cumprindo. E a minha pergunta, primeiro aqui para o INEA e para a CEA e depois para o Ministério Público, o Ministério Público pode ajuizar ações, pode fazer um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta. Eu me pergunto, o fato de apesar de nós termos a lei nacional, o acordo de embalagem de 2015, a lei estadual, uma resolução que o INEA fez regulamentando essa lei da logística reversa. A Secretaria fez uma resolução, se não me engano, já tem uns dois anos, foi antes da pandemia. A minha pergunta, doutora Patrícia, é a seguinte, será que não está na hora de fazer um Termo de Ajuste de Conduta para essas empresas cumprirem a logística reversa? E realmente eu já não sei mais. Olha, eu era ministro em 2010, rebolamos para fazer a lei. Esperamos cinco anos para o acordo setorial. Quando a gente foi agarrar o acordo setorial, a gente viu que não tinha ponta por onde agarrar. Parecia o que os gaúchos falam em guia e saboada. Não tinha ponta. Então, a gente teve que fazer uma lei estadual com instrumentos para agora a gente vai agarrar, porque tem a declaração da embalagem e tem uma meta anual de cumprir. pelo que eu sei, isso não está sendo cumprido. E eu me pergunto, não está na hora do Ministério Público fazer um TAC para o cumprimento da lei, lei essa que foi discutida em várias audiências com a Firjan, com os grandes geradores. Eu queria uma meta maior. Ele falou, não, isso é muito. Ah, tá bom, vamos começar uma menorzinha. mas vocês vão cumprir, claro, claro nada, claro nada. E eu sei que o INEA quer, que a CEIA quer, fizeram até antes dessa gestão de vocês, uma, eu me lembro disso, que foi a primeira regulamentação, foi bacana, foi boa, e montaram um sistema de informatizado, porque realmente não é fácil você gerir, ter uma informação de centenas de empresas com vários tipos de embalagem, a gente está falando de milhões de embalagens. A minha pergunta concreta é essa, doutora Patrícia, não está na hora de fazer um TAC para o cumprimento da lei da logística reversa do Rio de Janeiro? Abrindo aqui o microfone. Deputada, existem diversas estratégias que vêm sendo adotadas pelos ministérios públicos de outros estados. Uma das dificuldades que a gente tem aqui no Rio é justamente identificar quais são essas empresas que colocam esse material no mercado aqui das embalagens pós-consumo, porque uma vez que a política nacional estabelece que a responsabilidade é compartilhada, então a gente tem uma cadeia de importadores, distribuidores, fabricantes e comerciantes, então todos esses obrigados precisam ter a sua parcela de responsabilidade no retorno dessas embalagens pós-consumo, acredito que o senhor está se referindo aqui especificamente com relação às embalagens. e uma dessas dificuldades também, além de identificar esses grandes geradores aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro, é uma dificuldade que vem sendo apresentada também em âmbito nacional, é a necessidade de se implementar um sistema que faça o cruzamento desses dados. Então, isso é uma articulação que vem sendo desenvolvida pela Comissão de Meio Ambiente, do Conselho Nacional do Ministério Público em articulação com a BRAMPA, com a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, no sentido de detalhar... Cortou o som. ...sistemática da cadeia de logística reversa de embalagens... Está ruim. O som está indo e voltando, doutora Patrícia. Os estados que ainda não avançaram nessa temática... O que será que está acontecendo? É lá com ela, né? Doutora Patrícia, a gente não está de ouvindo. ...possibilidade de aperfeiçoamento do texto, em que tivemos acesso a essa menuta desse decreto que foi formatado lá pela Comissão de Meio Ambiente do CNMP, e encaminhamos também as Céias, né? Para que seja analisada e adaptada para a nossa realidade. Já que a nossa regulamentação abrange não só a logística reversa de embalagens, mas de outras tipologias de resíduos também. Doutora Patrícia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. vocês do grupo que você coordena, do CAL, do MPRJ, vocês tiveram acesso às respostas que as empresas deram para o INEA e para a CEIA do ato de declaração das embalagens, do ADE, ADE, como é que vocês chamam? ADE? ADE. ADE. Se vocês têm isso, porque nisso vocês já teriam quais são as maiores... Porque eles estão informando isso. Eles estão, algumas empresas, ou várias, ou algumas... Como é que está a questão do ADE? Então, Mink, esse universo, igual a Patrícia falou, o universo que hoje a gente procura, que hoje a gente está nessa tratativa, a gente está falando de quantas empresas? 2 mil, 100 mil, 10 mil? Porque não são empresas só no Rio de Janeiro, são empresas que comercializam aqui. Então... Eu estou falando das grandes. As grandes devem ser 30, 40, 50. Essas 30, 40, 50 devem representar, sei lá, 70% das embalagens. Se você tem as grandes, porque a doutora Patrícia... É porque esse universo é bem grande. Eu sei. Mas se vocês identificam as maiores, vamos começar pelas maiores. Porque você tem que ter tantas equações quanto incógnitas, porque senão você não consegue resolver. Se você já tem uma lei, e elas já estão respondendo, e se já se sabe quais são as grandes, como é que se chama agora o órgão que responde pelos maiores? Não é coligação, coalizão. Tem essa coalizão. A coalizão, pelo que eu sei, representa as maiores geradoras. E é o pessoal mais proativo, pelo menos, da participação, eles dizem que fazem, que contratam, cooperativa, que fazem, que acontecem. São eles que dizem isso. Agora, isso é verdade ou não é verdade? Porque se tem essa coalizão, e se eles estão declarando, a doutora Patrícia poderia ter, nós temos isso, eu gostaria de ter como autor da lei, saber quem são os que estão respondendo essa declaração de embalagem, por exemplo. quem tem os números, quem tem, quem tem, quem tem, quem, quem, quem tem os números de tudo que é comercializado no Rio de Janeiro em embalagens, é a Secretaria de Fazenda. Sem a Secretaria de Fazenda, esse sistema não vai funcionar. E aí, e só complementando... Você tem toda razão, mas, Santiago, vamos organizar aqui, vamos ouvir a séria. E só complementando o que a Denise informou, hoje a gente está em tratativas com a Secretaria de Fazenda. Como eu falei, não é só as que hoje estão no Rio de Janeiro, mas as que, de alguma forma, fazem algum tipo de comercialização ou emissão de nota fiscal dentro do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente está em tratativas junto com a Fazenda para que a gente possa, junto com a Fazenda, pegar no banco de dados, qual é esse quantitativo? Porque as que, hoje, entram no ADI e informam, ok, e as que não informam, qual é esse universo? Bom, vamos partir desse informe. a gente está atrás desse universo. Quantos informam? Ordem de grandeza. Foi em torno de mil, não é? Foi em torno de mil. É na logística reversa. Foi em torno de mil. Bom, então a gente já tem mil que informam. Sim. E dessas mil, vocês analisaram, tem algumas que são realmente as grandes, entre essas mil? Sim, devem ser quantas? 40, 50, 60? É, acho que 50%. 50%. Muito bem. O que que impede... Que muitas vezes não estão, só para reforçar, não estão com sua base no Rio de Janeiro. Tá bom, mas dessas, quantas estão... É, são comerciarias. É porque eu acho que o que a gente tem, se esse número é assim, mesmo que são mil, dessas metade é grande. Digamos que dessas metade esteja no Rio de Janeiro. O que que nos impede de ir em cima dessas 250 e ver se elas estão cumprindo, porque a lei estadual diz uma meta anual que eles têm que colocar na reciclagem. Então, vocês conseguiram, das que informam que são grandes e que estão no Rio, se eles estão cumprindo as metas que a lei diz, porque aí é que o Ministério Público poderia agir em cima. Se a gente já sabe que tem mil, para a gente correr atrás de todas, isso é uma tese de doutorado. por que não trabalhar com o que a gente já tem? Ajuda a gente aqui. Existe hoje uma minuta que foi elaborada pela diretoria de pós-licença, que é justamente para normatizar a modelagem de fiscalização. Como a Jaqueline bem disse, a logística reversa é complexa do ponto de vista de informação, de dado. por mais que a gente busque, como é um ato declaratório, a gente depende da informação dada pelo grande gerador. Mas o INEA já formatou uma minuta, ela já está sendo submetida à presidência para uma revisão, para alguma alteração, alguma sugestão, mas a diretoria de pós-licença já criou um modelo para fiscalizar os atos declaratórios e os planos de metas e investimentos. E só complementando... Santiago. Em pleno século XXI, as empresas não são obrigadas a declarar isso. Por lei obriga. São obrigadas. Desculpe, a lei obriga. Não sabem quem são os grandes geradores do Estado do Rio de Janeiro. Pô, mas é uma piada, isso é um órgão fiscalizador que não sabe o que está acontecendo. dos mil que declararam, ela está dizendo que 500... Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui que ninguém provocou a Defensoria Pública. Doutora Camila, por que que Defensoria Pública, Ministério Público, funciona no Paraná, em Minas Gerais, pessoal, por que que o Ministério Público do Rio de Janeiro não está envolvido com essa causa? Por que que a gente não vê a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro? Por que que a gente não vê acesso à Defensoria Pública do Rio de Janeiro na causa ambiental? O que que impede? Qual é o motivo? Está alienado, não sabe que existe a causa ambiental. O que que acontece hoje com a Defensoria Pública estadual e com o MPE? E também, sinceramente, Sérgio... Só para a informação, o INEA não licencia todas as atividades do Estado. A gente não licencia todas as atividades do Estado. não tem como termos essa informação a nível... Sim, mas do que tem? Do que tem? É que mil estarem informando não é pouca coisa. É muita coisa. A minha pergunta é a seguinte. Dos maiores e que estão no Rio, quantos cumprem as pequenas metas que a gente botou na lei para começar pequenininho e ir aumentando? Eu já não me lembro se era 5% que aumentava. Você lembra, Denise, quanto é que era? Mas está na lei da logística reversa estadual. Está bom. Mas é como eu disse. Mil informaram. 500 são relevantes. Metade está no Rio. Muito bem. Então, escolhe os 20 maiores. Os 20 maiores. Eu nem estou dizendo os 200 maiores. Os 20 maiores, seguramente, deve ter aí pelo menos 30%, 40% de todas as embalagens. Por que essa resolução, Matovani, que você está falando, estipula isso? É, não é uma resolução, é uma norma para fiscalização. E o que diz essa norma? Em linha geral. Em linha geral, estabelece os procedimentos para fiscalização dos atos de declaração. Isso vai ficar pronto nos próximos dias. É, na verdade, a contextualização pela diretoria que executa a fiscalização, ela já foi modelada. Ela precisa passar pela avaliação da procuradoria, do INEA. Não é aquele chato de galóxia. E, é claro, pelo ato da presidência em aprovar a normatização. Mas, em suma, isso está quase, digamos assim. Está na agulha, já está em fase de revisão para a efetivação. Deputado, eu vou me despedir. Está autorizado. Eu só quero uma última fala para efeito do licenciamento que me compete hoje aqui. é que as licenças comunicadas, que são as LACs, hoje, para transporte de resíduos não perigosos, elas já são uma realidade do INEA. Então, é um ponto de desburocratização. E eu acho que, para as cooperativas, isso é relevante do ponto de vista de operacionalização, porque, se você consegue uma licença comunicada para transporte de resíduos não perigosos, que é o caso dos recicláveis, a gente já... E esse aí é inexistível? É, já está, na verdade, em... Já está acontecendo. A licença, ela já pode ser retirada de forma comunicada. para o transporte de resíduos não perigosos, É a única atividade. E um outro fator que, claro, estamos aqui abertos a sugestões, mas as bases e os licenciamentos de cooperativas, eles são de competência municipal. Então, a gente precisa trazer para esse jogo os municípios. Tá? Então, gente, me desculpe se eu não consegui. Pode ir, pode ir. A gente já está acabando também, te agradeço, Mantovani. Um abraço. e todo mundo depois aí que você é bom de diálogo e trabalha muito também. Doutora Patrícia Gabay, como houve contestação e apelos, pergunto se queria falar alguma coisa para concluir. A gente já está quase encerrando aqui a nossa audiência. Gostaria de ter uma tréplica. Ó, deputado, o... O ato declaratório de embalagem, ele é uma declaração que a empresa faz, dizendo o quanto o quantitativo de embalagens que ela coloca no mercado. Agora, esse valor, ele precisa ser validado por algum mecanismo. Senão, a gente fica sem ter essa informação precisa e não tem como fazer a verificação dessa declaração. Acho que esse talvez seja aí um dos grandes fatores que dificultam. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por exemplo, eu não digo que não seja importante, Mantovani diz que estão organizando isso, tudo bem. Agora, vamos pegar o seguinte, o imposto de renda. Eu faço o meu imposto de renda, eu que declaro. Muito bem. Eu pago o imposto de renda em cima do que eu declaro. Se o imposto de renda achar que está errado, vai me botar na malha fina e vai me cobrar uma quantidade de papel enorme, vai me virar de cabeça para baixo, balançar meus bolsos para ver se sai algum troco, alguma moeda, alguma coisa. Se eu estou escondendo patrimônio, se eu estou fazendo alguma coisa. Muito bem. Mas, o imposto de renda, mesmo sem ter tudo isso, sem ter a validação, sem ter não sei o quê, pega a minha autodeclaração e, Brum, cobra. Cobra. Então, a minha questão é a seguinte, se essas empresas declararam, eu entendo que nada impede de começar a fazer as cobranças de quanto elas têm que reciclar dessas embalagens antes de uma verificação posterior. Se o INEA, por exemplo, achar que tem uma coisa, o Firmino estava me dizendo aí que veio uma incongruência enorme. O que foi mesmo, o Firmino? Pega o microfone para o Firmino. Aí, pega e faz um pente fino ou cria um mecanismo, porque se eu demorei tantos anos para fazer uma lei e já passou tantos anos e eles estão declarando, mil declararam, eu fiquei até otimista com esse número, eu achei que era menos. É muito mais. É muito mais. Então, muito bem. Milton declarando. Aí a doutora Patrícia diz que isso é insuficiente porque tem que ter um mecanismo que corrobore isso. Eu acho que não. Eu acho que isso é um mecanismo que pode começar. E o que estiver incongruente, o INEA vai fazer algo suplementar para validar ou complementar ou cobrar. O que você viu que estava errado, Firmino? Uma Benda, você achava que na verdade os números quando nos foram apresentados na comissão que o Ministério Público faz parte, enfim, uma série de entidades fazem parte, comissão criada pelo Estado, os números apresentados, o que me preocupou mais não foi nem esse número de 500 ou mil. É o total de toneladas que diz ali que foi retirada, enfim, que foi retirada do meio ambiente e que foi recapturada por essas empresas. Eu fiz uma conta do despejo do Estado inteiro e esse número era irreal, absurdo. Esse número era muito alto. Está inflado, está inflacionado. É, não é que ele esteja inflado. Tem alguma... Eu concordo com a doutora Patrícia, a gente precisa se debruçar sobre esse ADA ou o relatório precisa ser mais pormenorizado ou aquela questão que as empresas alegam, às vezes, por uma gerenciadora, ela declara por 10 empresas, ela não diz quanto é de cada empresa, sigilo industrial, tem mais... A gente precisa sentar melhor sobre isso porque não é possível. O número que apareceu ali colocaria o Estado do Rio na vanguarda. Nós já estaríamos, eu não lembro na época quando eu falei, mas a gente já estaria com 40%, 50% de reciclagem. Nós não temos isso. Isso é que seria bom, as cooperativas não estariam nessa miseria de dador. É possível que uma Procter & Gamble tenha apresentado um dado de São Paulo e aí esse dado infla. Não sei, alguma coisa não... Você me falou que era um dado de 16 mil. Qual é o dado que você me deu? Não, a conta que a gente fez, que eu comentei com o grupo, foi, nós temos 16 milhões de pessoas no Estado do Rio. Portanto, nós temos 16 mil toneladas dia no Estado, a um quilo. 20, 25% disso é resíduo reciclável, seria até mais, mas vamos botar 20, 25. Estamos falando em 4 mil. 4 mil. O número que apareceu, eu não lembro agora, Jaqueline, mas era um número... Enorme. Era um número muito grande para 4 mil. A gente já estaria com 60% no Estado. Imagina. E não estamos. Então, o ADA precisa de uma série de... AD. Precisa de uma série de olhares e ajustes. Sim. Mas a gente fez, inclusive, um ofício do Cumpras pedindo para essa coisa... A doutora Cajila... É, só complementando. Jaqueline. A gente está de acordo é necessário adaptações contínuas, cada vez mais, até porque a logística reversa hoje é bem complexa, está em discussão em vários estados, não tem uma metodologia certa, única. A gente está em desenvolvimento constante e cada estado está conseguindo a sua forma de acordo com as suas particularidades locais para trabalhar. Então, a gente tem se empenhado diariamente. Posso falar com toda certeza. a equipe da Gertec está aqui online e tem trabalhado diretamente no aprimoramento do programa para que a gente possa realmente ter um programa que tenham dados cada vez mais coerentes dentro da nossa realidade. Então, a gente tem trabalhado firmemente em cima disso. Só reforçando também quanto ao universo de empresas que a gente fala que é tão importante, vamos supor, já tenho mil empresas. se eu pego e causo algum tipo de notificação ou sanção em cima dessa empresa, faz com que o universo que eu não conheço e eu vou chutar aqui de nove mil empresas não queiram ser conhecidas, porque elas vão sofrer alguma coisa. Então, cada vez mais, a gente tem que trabalhar com esse universo desconhecido para que eles possam cumprir a lei, declarar e a gente possa trabalhar com todo esse universo. Hoje é o que a gente tem trabalhado dentro da casa. Jaqueline, a minha fala, você tem razão, temos que ir sempre expandindo para chegar perto da globalidade. Agora, a minha questão é a seguinte, vamos, eu acho que nada impede que você comece a verificar os grandes que já declaram. Para onde é que estão indo essas embalagens? Está chegando alguma coisa em uma cooperativa? O quê? Oitenta por cento vai fazer. Está indo para cima. Está indo para cima. Não, mas é essas daí que eles estão dizendo, que o Firmino está dizendo, é aquelas que a empresa está trazendo de volta para o circuito produtivo. Claro, oitenta por cento vai. Doutora Camila Inácio, ela não falou ainda, pediu para eu falar, a palavra é sua. Obrigada. Está rouca de tanto ouvir. Eu agradeço a presença de todos a quem está aqui hoje. Estou aqui representando a instituição, a Defensoria Pública. vim substituindo a Defensora Pública Paula Benete, que estaria aqui hoje, mas, infelizmente, não pôde comparecer. Eu não sou defensora pública, estou coordenadora de sustentabilidade ambiental na instituição, trabalhando aí, em parceria com as cooperativas, para poder tentar implementar a coleta seletiva, que é uma coisa bem complicada, porque envolve educação. E a gente está aqui falando sobre muita coisa, mas, sem educação ambiental, a gente não vai conseguir sensibilizar toda a cadeia para poder participar e cobrar e exigir, entender como funciona, de fato, a questão dos resíduos, o impacto e tudo mais. O que é feito com os resíduos? A gente enfia no saco preto e feche os olhos, e seja o que Deus quiser, não saiba para onde está indo. É a responsabilidade de todos nós. Então, em nome da Defensoria Pública, eu queria só pontuar que a Defensoria Pública vem trabalhando junto com a Defensoria Pública da União nos estudos para a elaboração de um protocolo para que cooperativas sejam contratadas nas coletas seletivas de todos os estados, municípios e tudo mais. E o doutor João Elvésio, de Volta Redonda, está aí na luta por vocês, vocês sabem, tanto é que a coleta seletiva de Volta Redonda foi a única que contratou cooperativa, tem lá o dedo da Defensoria Pública e da Defensoria da União também. Com certeza tem. Nós conhecemos e reconhecemos. Até premiamos. Sim, sim. Premiamos. Por esse esforço. Agora, a gente tinha que os outros se mirem nesse exemplo, porque é um município de 92. Sim. Mas não seria só isso, porque a gente está fazendo, mas é o que compete a nós e também... Você quer dar uma complementada? Mas pega o microfone. Onde é que está o microfone? Está aqui. Já está aqui. Para ele, para ele, para ele. Pessoal, a gente está chegando nos finalmentes, em 44 minutos do segundo tempo. Deputado, para que a gente seja conclusivo, quer dizer, me ocorreu aqui uma nova ideia, porque eu não acredito em resgate da Resolução 43, da Lei 7634, se não tiver alguma parcela de pecúnia para o grande gerador. Não acredito. Esse parecer foi um parecer que realmente ele sempre vai existir. Mas eu ia fazer uma sugestão para o senhor só para concluir. Não é possível. O fundo de pobreza pode ser uma alíquota entre 2% e 4%. A maioria dos segmentos aqui, o Estado do Rio aplica 2%. Nós não poderíamos fazer o contrário, estabelecer para os grandes geradores de resíduos recicláveis que não mandassem para as associações cooperativas na forma da Lei 7634, uma alíquota seria... O recolhimento de fundo de pobreza seria... Mais 3. Mais 0,3? Mais 0,4? É uma ideia ser estudada. Isso acabou o jogo. Aí nós vamos ter uma coisa que realmente só vai fazer acontecer. Aí seria o chicote e a cenoura, como disse a Denise. Vamos estudar isso. Mas é choviado. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Aí seria o espetáculo. Eu tenho que convencer aqui os outros. Como disse a Denise... A ideia não é má. Pessoal, olha... É a cenoura. É. Olha... É... Bom... Eu... Alguém tem alguma coisa, assim, que é importante que nos passou? Porque a gente sabe que essas coisas não se resolvem. A gente levanta questões, levanta problemas, ouve, escuta, vê o que o Iné está fazendo, o que é secretaria, o que é ministério público. Temos ideias, cadê nossas leis, são cumpridas, não são cumpridas. Vamos continuar trabalhando. Então, vamos declarar encerrada a sessão, mas não a luta pela reciclagem, pela dignidade das cooperativas, pelo trabalho justo, pelo cumpra-se das boas leis que beneficiam a reciclagem, a educação ambiental e os catadores. declaro encerrada esta sessão. Não há luta. Obrigado a todos e a todas. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.